Bom dia, boa tarde, tudo bom? Ué, quer fechar? Vai ficar aberto, então. É, danado. Oi, bom dia. Oi, Gigi. Boa tarde, né? Oi, Rair. Bom dia, Breno. Bom dia, Kaique. Bom dia, né? Cinco minutinhos? Dá pra dar bom dia, né? Tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Maravilhoso, Rair. Seu lindo. Boa tarde, Kaique. Você já almoçou? Oi, Edil. Tudo bem? E aí, já vamos deixando aquele likezão pra nós aí, hein? Já vamos deixando aquele likezão pra nós. Aquele like humilde, aquele coração humilde pra nós. Coração de bom dia pra pagar o café. Boa tarde, Bárbara. O Adriel já deixou o coração. O Gilvan Marta, o primeiro a compartilhar a nossa live. Boa tarde, Rogério. Ô, Rogério. Ó o som do ameaçaveiro. Tá dando pra ouvir? Ó, tem que segurar o freio de mão, Rogério. Bom dia, Igor. E aí, João, Fernando, França, Kaique. Tá terminando a voz, Kaique? Posso chegar na tua casa aí? Calan já vai deixando o coração? Bora subir o ô, rapaz. Vamborede. Igor Vinícius. Tá dando pra ouvir nossa sabera aí? Não, Rogério. Tá dando pra ouvir piscadinha pra quem deixa o coração e compartilha. Igor Vinícius. Rair Souza. Gigi Gatona. Bárbara Andrade. E aí, Luan? Sabera é top, hein? Tá dando pra ouvir o barulho dela? Bom dia, boa tarde, né? O Tchan. Tudo bem? Como vocês estão? Deixa eu marcar aqui que eu vou ir lá pra Barra do Turbo hoje. Hoje eu tô afim de fazer baguncinha, hein, Cláudio? Vamos comigo, Cláudio? Fazer uma baguncinha? Ah, mas já o Emerson. Emerson... Ó, tô ouvindo não. A sabera... Peraí que eu vou aumentar o som da sabera aqui, moço. Obrigada, Emerson, pelas estrelas. Vamos pôr a Emerson aqui no trono. Primeiro, deixa eu aumentar o som da sabera aqui. Ó. E aí, Marcelo? Muito obrigada aí, ó. Rei Emerson. O rei da constelação. Agora deu pra ouvir o barulho da Sabero? Quem escutou, comenta aí. Quem escutou, comenta aí. Quem escutou o som da Sabero? Escutou? Ó, o Eduardo mandando estrela. Genesi também. Boa tarde. Hoje nós estamos live duplo aí, galera. Provavelmente eu volto à tarde também, tá bom? É que amanhã talvez não tenha. Então, hoje a gente tá fazendo duas vezes aí. Então, buzinasso é quem mandou estrela. Genesi, o rei da constelação. Vem, Genesi, pro trono, meu patrão. Fabrício, você escutou o som da sabera aí? E aí, o Alisson? Quer carona, Rainer? Então, vamos. Vou ir lá comprar pão. Vai querer alguma coisa aí, ô João Pedro? E você, Alexandro? Vai querer alguma coisa? Nós estamos indo buscar pão. Tá ouvindo, Calan? Tá ouvindo agora, Claudio? Não escutou? Não te amo. Mentira. Bom dia, Alexandro. Tudo bem, meu querido? Vamos lá comprar um pãozinho, Alexandro? Tu paga o pão, na moral? Sim, sim. Não escutou, gente. Não é possível. Rainha da constelação. Vem, Bárbara. Mentira que é o Eduardão. Gostou? Vocês curtiram o sabero? Mano, mas é que vocês não viram o sonzeiro aqui, ó. Sonzeiro do pânico aqui, ó. Braba demais, fi. Braba demais a sonzeira. Que jogo é esse? Esse aqui é o Eurotrack Simulator 2. Mapa Eldorado Pro. Sabe o cachorro? Olha o cachorro que deu... De boa, de boa. Cachorro invisível. Dá a volta que é pra lá, galera. Padaria. Tô... Tô no caminho errado aqui. Barra do Turbo. Padaria longe da bexiga. Padaria longe da bexiga, moço. Pois é. O Eduardo tá pagando combustível pra nós aí, galera. Pagando combustível do nosso assaveiro. Ó o doguinho aí. Bom dia, Ernesto. Boa tarde, Iago. Já almoçou, Iago? Passa na minha casa. Mas é claro, Ed. Vai pagar o pão? Deixa eu ver quem tá pagando o pão pra nós aí, ó. Ednilson Panterão. Roberto Nolasco. Quem mais? Maria Silva. Renato. Juro que tá deixando o likezão pra nós. Aí paga aí o combustível da assaveiro. Paga o pão. Deixa eu comer um embreagem aqui. Não, cachorro fantasma, galera. Isso aqui não existe, não. Boa tarde, Marcos e Asunobu. Olá, coração. Salutitos. Bom dia, Leonardo. Tudo bom? Vai querer uma carona aí, Leonardo? Se você quiser, né? Toma aí, mano. A padaria tá fechada. Não, também já não. Vocês não tomaram café ainda? Não tomou café ainda, Iago? Vamos lá comprar um pãozinho. Sobe aí aqui, ó. Sobe aqui atrás aqui, ó. Bom dia, Cleusa. Boa tarde. Eu ainda não tomei café, então pra mim é bom dia. Jogo é tipo o quê, cara? Dá pra fazer o quê que eu faço na vida real, mano? Deixa eu pegar o Victor Ferraz aqui. Bom dia, Marcos. Pegar o Victor aqui que ele já tá no ponto, já. Chega aí, Giovanna. Sobe aí, gata. Bora ali comprar um pãozinho? Bora comprar um pãozinho, Giovanna? Não. Não. Também não precisa jogar pedra, né? Ixi, que trânsito, galera. Ah, não. Mó trânsito pra comprar um pão, galera. Vai querer o quê, Thaisa? Hoje? Você vai querer o quê? Bom dia, Ederson. Bom dia, Thiago. Thiago Sodré aí também. Eu vou entrar entrando já. Vou entrar entrando. Senão os caras não deixam entrar nunca. As marchas. As marchas que a gata bota. A gata tá colocando as marchas tudo errado aí, hein? Bom dia, William. Paga nove pra mim. Não. Nove pão? Tu vai comer nove pão, Edio? Quem consegue comer mais pão que o Edio aí, galera? Eu vou na sola, né? Vai de a pé então, Victor. Victor, não confia em mim, galera. Vai de a pé então. Tava desde as seis esperando a Flávia. Oxe, mas seis horas da manhã não ia vir não, hein? Seis horas da manhã eu tava dormindo. Tava sonhando aí, ó. Ah, o Paulo Nunes vai na live, galera. Oi! Olha aí, Paulo. E aí, Pantero? Como você tá, seu lindão? Partituras musicais, notas musicais. Como eu faço pra mandar estrelinhas pra você? Eu gosto dessa pergunta, Rair. Eu amo essa pergunta. Pra mandar estrelinha pra comprar pão, é só você clicar no símbolo de estrela que tem aí do ladinho, tá bom? Se você tiver estrelas grátis, você paga o pão de graça. Agora, se você tiver... Se não, você tem que comprar estrelinha pra pagar o pão. Bom dia, Renato. Tudo bem? Ô, José, um pouco. Ô, quer dizer... Cinco pão você come, Eric? Ô, doido, pai. Vou chamar o Eric pra comer em casa não, hein? Tá brincando. Doze pão, Iago? Vixe, você não tava querendo chamar o Eric e o Iago então? Aê, Luiz Fernando! Pagando pra nós o pão aí, ó. Quero café! Quero café! Quero café! Obrigada, Luiz. Pagando café pra nós aí, ó. Ô, viu? Tô testando o novo celular, hein? Ó! Ó, quarenta por hora aqui, Pantero, ó. Ixi, passamos a quarenta e dois, Pantero. Cuida. Você vai ter que pagar a multa, Pantero. Oi, Moisés. Tudo bem? Vamos tomar um cafézinho, Moisés? Somos só nós dois, hein? Ah, não, Marcos. Aí eu também... Aí não vou, não. Padoca longe da bexiga. Você falou que ia de a pé, Vito? Agora você... Raspa o chinelo no chão aí, rapaz. Édio Hortêncio pagando café pra nós. Obrigada, Édio. Você vai comprar, Paulo? O Paulo já falou que vai comprar pão já. Pois então traz vinte e cinco, porque tem um cabai que come doze pão, rapaz. Doze pão! Iago do céu, mano. É mentira esse negócio de comer doze pão aí. Olha que lindo! Rei! Felipe, o rei da constelação. Mentira que é o Renato, meu patrão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pai tá fazendeiro pagando pra nós o pão e o brigadeiro. Você paga, Alisson? O Alisson falou que vai pagar pra nós. Édio Hortêncio tá compartilhando muito a live. Vocês não tem noção, galera. Édio Hortêncio Vilinho. Parabéns! Você vai ganhar o selo de top compartilhador da nossa live. Que trânsito, hein, meu? Já vi, né, hein? Ô, Roberlande, boa tarde. Já almoçou, Roberlande? Pois é, Marcos. O Iago come doze pão, vai ter que trazer vinte e cinco. Quem vai comprar o pão vai ter que trazer vinte e cinco. Ah, eu ganhei um gank! Robert Games! Ih, rapaz. O Robert. O Robert, ele é policial, galera. Vamos descobrir se a nossa saveira vai passar pela Blitz do Robert Games. Aliás, muito bem-vindo, pessoal, que veio pelo Robert. Mas é bonito esse patrão, ó. Tá bonito ou não, Robert, hein, chefe? Boa! Quem ainda não conhece o Robert Games, galera, ó, esse é o momento de vocês irem lá, seguir a página dele, entendeu? Fazer a boa e já fazer uma denúncia aí, que eu tô andando de saveira, rebaixada. Com o som no talo, hein, galera. E fazer uma denúncia aí. Obrigada. Ô, Natan! Ó o caba lá dentro, ó. Ó o caba bonito. Rapaz, bonita a bexiga. Pera ainda que eu tô usando minha saveira aqui, moça, rebaixada, tem que passar devagarzinho na lombada. Tem uma padaria aqui que vende pão de tu, que é tão grande... De tão grande que é! Ó, olha quem chegou! Quem queria pão? Vem, Valsir! Pagando o pão, o brigadeiro! E também... Um capotino! Obrigada, Valsir, seu lindo! Valsir Stolf enviou o La Plata 200 stars. Este é meu patrão! E aí, o Valsir pagou combustível pra nós! Tá pagando pra nós tudo aqui, hein? Bora comer, Leandro Teixeira! Valsir pagou, galera! Vamo regar o site com ele! Lucas Vinicius veio pelo Robert Games? Será que eu passo na Blitz, galera, com isso aqui? Ô, Robert, eu passo na Blitz? Quer essa saveira aqui rebaixada? Nossa, olha minhas rodas, mano! Vem lá, amor de Deus, Brasil! Tem café? Ô, Ricardo! Chega aí, meu patrão! Quero café! Valsir pagou pra nós aí o pão, hein? Quero café! Querendo passar não, hein? Querendo passar não, hein? Agora vai! Agarrando na lombada aqui! Passa mais demora! Deu uma agarradinha na lombada ali, galera! Tem que passar ali na oficina pra ver esse escapamento aqui que agora raspou tudo! Raspadinha! Desculpa! Já bebeu muita água hoje? Aqui, água! Sempre, né, meu querido? Saúde, né? Pessoal, quem estiver na live aí já bora fortalecer, deixar aquele coração pra nós! O Valsir pagou o pão, galera! Vocês vai querer alguma coisinha? Vai querer alguma coisinha? Ô, William! Essa mulher é gata demais! Galera, o Robert Games tá vindo! A troca de marcha da gata! De centavos! Fugo do Robert Games agora, hein? Tô dando fogo do Robert Games! Ó! Vem, Robert! Pega nunca, fi! Vai pegar nunca! Pensando bem! Vai pegar sim! Eu vi um vídeo agora, hein? Aí, ó! Você tá treinando pro bebê? Eu tô! Eu tô, patrão! Eu tô! Cê viu? Gostou do vídeo? Davizinho, galera! Davizinho saiu o vídeo novo lá no canal dele! Vou deixar pra vocês aí depois! Liga o som aí! Tchau tchau tchau, tchue tchu 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 tchu! Tchau tchu hã! Tchau ooh! Tchau tchu tchu hã! Gostou, c shroud? Eu vou mandar o papo! Cal burn, vou falar para tu! urove, try Começando, Bahia, La Plata, rei da constelação, vem cá La Plata, meu patrão, levanta aí você não, humilda, que agora é a vez do Ricardo, muito rico, muito belo, não tem música? Eu vou cantar pra tu, vem Leonardo, seu lindão, eu não sei cantar, eu sou ruim, e aí Alan, obrigada por compartilhar nossa live, mas o Ataí de Areia está no topo do compartilhamento, galera, não tem como não. Bahia, nossa, ai Giovana, e aí Lucas Lira, como é que você tá, ô Lucas, mas, começão de embreagem, moço, bom dia gata, bom dia bebê, você tá bem? Como é que foi a farra ontem, hein? Oi Murilo, bom dia, já tomou café Murilo? Pensei que ia arrimar na cantoria, não consegui, ó, na lombada, mas faz o que? Ó, vem do ladinho aqui, ó, tá vendo? Passa pela, passa a barata aqui, ó, do meio fio aqui, tá vendo? Já pagou o IPTU, já? Obrigada, Reis, por pagar o IPTU. E aí, Thiago Torres, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Tá passando a música aí, tá, Alan? Que música que tá passando aqui, galera, no carro? Comenta aí, qual é a música favorita de vocês? Qual que é a sua música favorita, Murilo? Pra mim colocar aqui no paredão. Enquanto o som do paredão toca... Obrigada, Jonathan, seja bem-vindo, valeu pelo coração, Thiago Augusto também. Ô, Thiago, você tá deixando muito like, hein, Thiago? Gostei de você, hein, cara? Você é mó lindo, hein, meu? Obrigada, Thiago. Boa moçada, eu fome. Que fome, Giovanna? Você não é de comer, não, rapaz? Ô, Hércules. Irmã... Veste que tosse, hein, moço. Oi, Ednilson, tudo bem? Sábado já vai chegar. É, eu vou pôr sábado já vai chegar aqui, não, rapaz. O pessoal vai sair da live, pô, Ataíde. Saveiro Neurotrunk, Fih, vai vendo? Não sei quem fez essa saveiro, não, galera, mas eu acho que deve ser a história de polo aqui, 2017. Nossa senhora, mãe! Uma toca ali deu ruim pra uma toqueira ali, ó. Mas também fica colado no busão. Vixi, a polícia ali, ó, Robert Games. E aí, Águo, tudo bem? Nossa, nem vi, mano. Tava distraída vendo o Marcelo Fraga compartilhar a nossa live aí. Vixi, deixa eu ver se o motoca tá bem aqui, mano, peraí. Aô! Tá suave? Tá suave? Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá de boa, tá de boa. Vambora. Já chamei o Samu pra ele. O Hércules já foi? Ô, aí sim. Não foi pra lá, Ricardo! Não, não sou eu que sou barbeira, não. O cara do ônibus entrou na minha frente, cês nem viu. É que cês tava distraído. Já colocou o novo celularzão pra carregar aí, ô? Tem que fazer uma primeira carga, né, ô Pantera? De oito horas, eu acho, né? Não, tá tranquilo, tá suave, galera. Acontece. Já chamamos o Samu pra ele. Já chamamos o resgate. O Moarama é lá dirigindo na vida real, mas... Que mentira, Reis! Bom dia, Paulo. Bom dia, Valdei. Eu tô indo pra... Pai Sandu. Tô brincando. Olha quem chegou. Tão bonito. Combinando comigo. Vem, Reyn Jefferson. Reyn Jefferson Fernandes. Levanta, Jefferson. Que o rei é o Elian. Obrigada, Elian, pelas estrelas. Muito obrigada, Jefferson. Tirando lá a placa do trono. Ei, Jefferson. Eu acho que é oito horas, não é? Pra carregar a primeira carregação. A Giovanna comprou o celular novo esses dias. Como que é, amiga? O que tem que fazer aí? Take me with you wherever you going. Going? I'm sorry. I understand, Harish. E aí, Evandro. Bom dia. Já almoçou, Evandro? Bom dia, Francisco. Pudim no topo do compartilhamento. Daqui a pouco tem que ir no mercado, hein? Comprar pão de verdade. Tô brincando. Comprar aí, ó. Lergumes, verguras. Pra gente ficar, o quê? Saudáveis. Fiatinho 147? Isso aqui não é Fiatinho 147, não. Tá aí, Diz. Tá meio diferente, né? Esse Fiatinho aqui. Tô bem, Thiago. E você? Como é que você tá? Ó o Luciano na nossa live aí também. O inglês tá top, burilo. Confia. Você falou o quê? Querido, você falou que entendeu pra ele. Eu entendo, eu disse. Eu não entendo. Eu não entendo. Ah, ok. Eu não entendo. Oh, desculpa. Eu não entendo. Ok, eu vou. Eu vou. Ok. Por favor, me diga inglês. O inglês é muito, muito bom. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Paulo Matheus, tirando Luciano o nascimento do topo do compartilhamento. Que mentira, Leandro. Tô dirigindo mó bem, gato. Que isso. Também não precisa humilhar. Eu tô dirigindo bem. Até agora só teve dois acidentes. Oh, quer dizer. Se você dirige assim nas ruas aí, fica sem iluminação. Que vai, você vai tirar todos os postes. Ô, Iago. Vou trazer só dez pãozinhos pra você. Você tá muito ignorante. Bom dia, João. Oi. Foi nada, galera. Foi nada. Às vezes acontece. Tudo bem. E você, Júlio? De onde você fala? Não hablas espanhol? Sim, Neymar. Neymar. Sim, me gusta de la plata. Pero só isso que eu sei hablar. Tem que esperar descarregar a carga que veio. Depois carregar a completa. O meu eu deixei. Aí, ô, Pantero. A Giovana ensinando aí, ô. Então, a gente vai ter... Provavelmente vai ter duas lives hoje, galera. Essa daqui vai ter mais outra mais à tarde. Essa aqui vai ser curtinha, porque eu tenho que ir no mercado. Qual a marca do celular da Gigi aí, ô? Ô, Gigi, ô, Pantera perguntando aí. Paulo Matheus Ramos tirando o Elton. Denilson do topo do compartilhamento. Rapaz, que padaria longe é essa aqui, Ronaldo? Que padaria longe é essa? Oi, Jamil. Tudo bem? Vai querer um pãozinho aí, Jamil? Ai, o radar. Nossa, eu nem vi o radar. Nem vi o radar. Você tinha visto, Elton? Eu não vi o radar, não. Radar? Que dia foi isso? Bom dia, gato. E aí, Miguel? Você tá bom? O que vai fazer eu ficar com fome mesmo? Aí você vai ter que comprar pão. Vai ter que comprar seu pãozinho aí. Bom dia. Não, 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 não. Marcelo Fraga mandou 2 reais e 15 centavos de picles, O-T-I-M-O-S-A-B-A-D-A-O pra todos. O-T-I-B-A-D-A-S é pra todo mundo aí, galera. Marcelo também precisa ofender o pessoal aí também. Marcelo Fraga, o famoso Marcelo Games. Boa tarde, Marcelão. Esse é meu padrão. O rei do piclesão, Marcelo Games, meu patrão. A buzina da Saveiro. Oh, oh, oh! Buzinasse aí pro Marcelão. Bom dia, Roberto. Amazing, but beautiful. Oh, thank you so much. Põe por dentro da cabine aí. Olha lá, por dentro da Saveirona, ó. Beleza, que eu comprei uma e tem aqui. A Saveiro é Volkswagen. Confia. A minha Saveiro tava escrito lá. Saveiro Man. Saveiro da Volkswagen Man. A bala entrou na minha de frente, viu? Essa secretária... Como assim? Obrigada, Miguel. Você é mó gato, hein, Miguel? Valeu aí. Oi, Jamil. O buzinaço Jamil aí que tá falando que nossa live é muito boa. Quem mais quer buzinaço? Você quer assustado? Tá dando pra ouvir a buzina aí, Claudio? O que você achou? Oi, Letícia. Buzinaço pra Letícia, porque ela é linda. Bom dia, Jean. A gente tomou café? Liga o rádio aí. Enquanto o som do paredão toca, Leandro com sabor de cereja. Ele tá querendo. Você tá querendo, né, Donato? Tô bem vendo o que você tá querendo, viu? Você tá lá atrás, ó. Ei, La Plata. Como é que você tá, Ricardo? Ontem você não apareceu numa live não, né, patrão? Onde você tá, velho? Eu já pergunto mesmo. Vai tomar café da manhã? Eu vou, Thiago. Você vai querer? Você paga? Ô, valeu, vocalista. Jogo massa, hein, Luiz? Ó. Letícia, você que é linda. A Vera também que tá deixando muito coração pra nós. O Anderson Ramos. We cause haunt you. William Silva, Claudio Mir, Cida Garcia e Manu. Rodrigo, muito obrigada pelos... Oi, Henrique. Você gostou? Você gostou, Henrique? Meu cabelo tá bonito mesmo, galera, porque eu penteei ontem. Obrigada, Henrique. Gostou? Aí, Claudio. Buzi nosso, Claudio. O Elton Denilson compartilhou nossa live. Anderson Ramos também? Boa tarde, Cleberson. Bom dia. Ô, Pantero. Ô, Pantero. Ô, Felipe. Ô, Laplata. De treinar meu simulador, cheguei bem tarde. Ah, você tava fazendo algum... Algum evento, alguma coisa, Ricardo? Darlan do Ceará? Seja bem-vindo, Darlan. É a primeira vez sua aqui na live? Hoje tem visita aqui em casa. Bota água no feijão, Marcelo. Ô, quer dizer... Bota água no feijão. Não te conhecia. Tô aí descendo aqui. Vi a página aí de um cabelo top. Eu gostei do Henrique. Muito obrigada, Henrique. Pô, valeu a pena, então, pentear o cabelo hoje pra vir pra live? Bom dia, Gilson Farinhas. No topo do compartilhamento... Gilson? Gilson? Eu deixo o celular descarregar o total. Aí eu coloco ele a carga completa. Dura duas horas. Pra carregar, de novo? A primeira vez só, né, ô Pantero? O meu tá acabando a bateria demais, gente. Tá muito rápido. Acho que eu instalei alguma coisa aqui. Ah, tá trabalhando bastante. Ei, Ricardo. E você já tomou um café, Ricardo? Quer ir lá? Quer chegar comigo aí? Entra aqui na saveira aqui. Vamos tomar um cafezinho, Ricardo? Quer um pãozinho? Ou você prefere, assim, sei lá, umas frutas? Ih, rapaz, a polícia ali, ó. Você gosta de tomar o quê no café da manhã, Ricardo? Gilson, brabo, fofinho, chegou. É, Giovana! Amiga, tem ventão, hein? Só pra mim passar aqui no... Pra mim pagar aqui o pedágio aqui? Obrigada, Jailson. Bora pagar o pedágio pra mim, hein, galera? Exclamação notify pra pagar o pedágio. Paulo Matheus Ramos tá pagando o pedágio. Que bom, Ricardo? Vambora, Thiago. Paga o pedágio aí. Exclamação notify pra nós. Pra pagar o pedágio. Ai, galera, a polícia tá aqui. Vixe Maria, mas que que é isso? Que bom de polícia é essa? Vamos com manteiga e café? É melhor que é mais fácil, né? Mais barato. Quer dizer, poxa... Exclamação notify. A Thaí de Areias pagou o pedágio. Quem mais? Paulo Matheus, por enquanto. Bom dia, Daniel Gomes. Tudo bem? Paga o pedágio aí, Gilson. Exclamação notify, Gilson. Gigi Gatona pagando o pedágio. Vambora, Roberto. Tô sabendo trocar a Marta, não. Ô, Marcelo, tudo bem? Gilson Arias pagou o pedágio também. Você achou, Cauã? Obrigada. Penteei o cabelo hoje. Tomei banho hoje. Ô, Murilo. Faz aí, Murilo. Obrigada. Ricardo pagou o pedágio pra nós também. Muito obrigada, pessoal, que pagou o pedágio. Exclamação notify. Ih. Ah, Gilson. Não dá, Tiago. Tava cheio de polícia ali, moço. Não dá, não. Pô, a Brice Silva pagou o pedágio também. Ítalo Pinheiro. Obrigada, Miguel. Olha. Eu tenho que ver essa embreagem aqui, galera. Tá cheiroso, hein, Gilson. Passei jaboticário hoje. Não sei se eu vou trocar a marcha, ó. Ó. Agora vou dar um pega aqui na polícia. É, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, Robert. Só pra rir, só. Oi, Natalício. Tudo bem? Vamos comprar um pãozinho ali, Natalício? Nossa senhora. Peraí que eu tô pegando trigo aqui. Desculpa. Celular tem que durar mais três ou quatro horas. Não, meu celular, geralmente ele dura um dia a bateria. Porém, eu tô usando... Eu não sei, acho que eu baixei alguma coisa aqui. Tá consumindo a bateria no meu celular. Bom dia, Jonas. E aí, meu querido? Ô, rapaz. Ó a Taíde querendo vir no racha comigo. Então vem, Taíde. Então vem. Então vem comigo. Passa na minha alfa aqui. Aô. Passou produto Zivone jaboticário? Passei os dois. Até simpática, descontraída, assim. Na live. Assim mesmo ou na live? Só na live? Não, não, não. O carro entrou na minha frente, mano. Olha. Poxa, Marcelão. O Marcelo entrou na minha frente com o carro ali, galera. Que que é isso? Ixi, tá vindo tirar satisfação. Vou dar... Vou dar no pé. Vou dar no pé. Vamos embora, Nilson. Vai, Nilson. Depois nós leva pro piscina pra consertar. Vamos embora. Oi, vixi. Olha lá. Ah, Nilson. Você vai pagar, Nilson. Obrigada, meube. Como que tá o tempo aí? Tá frio, hein, Claudio? Manja bem de ultrapassagem. Tem que dar só nem interlagos. Lembra? Rapaz, é bem que eu precisava mesmo. Ixi, entrei no lugar errado. Não sou eu. Bom dia, Fabrício. Qual é, Caio? Não faz mais, Denner. Oh, qual é? Que história é essa? Pegar o retorno aqui, porque eu peguei o caminho errado. Olha ele. Olha ele querendo graça comigo já de novo. Você tá doido querendo, né? Você tá querendo, né? Ah, é? Oh, quase perdi o controle. Não pode fazer graça, Fábio. Oi, oi. O cara do busão foi ultrapassar, mas aí ele me viu aqui e ele parou. Isso é GTA? É sim, Peterson. Brincadeira. Esse aqui é o Eurotrack Simulator 2. Mas no GTA tem uns carros massa também. No GTA acho que eu já trouxe a Saveiro. Eu acho que eu trouxe, Peterson. Eu tenho que arrumar o GTA, mano. Ele tá fechando sozinho, dá um erro de memória. Alguém sabe consertar aí, na moral? Perguntando aqui na humildade mesmo. Procura uma pista aí onde você vai dar umas voltas. Aqui o Moarama? Melhor não. Atenção à condução aí. Desculpa, Cláudio. Foi sem querer que eu tava prestando... Eu tava prestando atenção com a Thaís que tava falando aí, ó. Mentiroso. Tô brincando. Motorista aprovada? Obrigada, Thiago. Oi, Andrei. Tudo bom? Bom dia. Oxi. Vou pôr uma musiquinha aqui agora. Agora já dá pra gente pôr uma musiquinha? O saldo já vai chegar? Vamos pôr? Tem uma dicção tão bonita. Podia ser locutora. Ai, Peterson. Você tem um emprego pra mim, hein? Obrigada. Agora que eu vi que tá bonita. Ô, gente! Obrigada. Olha o Jonathan Flauzino deixando muito like pra nós. Vicente. Jonas. Silvio Santos. Vou ser contratada, galera. Agora vai. Muito obrigada, tal do THZin. Irancida Silva. Fábio Vaz. Aparecida Rudari. Felipe Fernandes. MN Malvadinho. Ah, Gilson. Qual é, Gilson? Dá um emprego aí, Gilson. Acho que o Brody não vem hoje não, Ataíde. Nem ela, nem o Vonildo, nem o Felipão. Perfeito. Porfa. Arruma o emprego que quiser, rapaz. Duvido. Portugal tá bom o tempo aí, Claudio? Aqui tá muito frio. Eu tô aqui, mas eu tô com frio, entendeu? Esqueci de pegar minha blusa... Blusa reserva. A Dani? A Dani também não tá aí, não. Não sei onde a Dani tá. Acho que provavelmente ela deve estar festando, né? É que, geralmente, eu não trago muito live cedo, assim, né? Antes, no sábado, eu trazia todo sábado, né? Live de manhã. Agora eu quero ver se eu trago de novo duas lives no sábado. Que talvez domingo eu não faça live. Esse som aí é bravo, hein, Jonas? Curtiu, Jonas? Quer o emprego de ser o amor da minha vida? Tu vai pagar o pão? Obrigada, Miguel. Praia grande? Chamou vontade pra praia, hein? Se eu não tivesse que buscar o pão, galera... Que vontadezinha. Que vontadezinha! A gente começou a chover, galera. Vai molhar meu som. Oi, André Felipe. Tudo bem? Bom dia. Curti, mano. É isso, Jonas. Você está sem moderadores agora? Não, a Gigi tá aí. A Gigi Gatona tá aí. Acho que o Rafa também deve estar por aí. Não tenho certeza. Ou não. Às vezes ele tá trabalhando. Não, ele não trabalha sábado. Eu não lembro. Às vezes, né? Boa noite. Oh, boa noite. Bom dia, Josimar. Oh, o Roberto renovou a assinatura! Obrigada, Roberto! Oh, o patrão aí, galera. Oh, o patrão aí, galera. Renovando a assinatura. Roberto Amaray. Oi, dois meses de assinante. Pensei que ainda tava pegando as roupas no varal que eu vi no Insta. Obrigada, Roberto! Verdade! Como você tá? Bom dia pra você! Boa tarde! Boa noite! Muito obrigada pelas estrelas. Saveiro trope, né, André? Gladesson Lopes dos Anjos é o rei da constelação, tirando o Roberto, a manai do trono. Mas o Roberto é o dono da Saveiro. Vem. Vem, cadê o Roberto? Só o Pantera aí, ó. E a Gigi trabalhando, rapaz. Ô, Sirley, quantos pão você come? Dependendo aí, não vai dar, não, galera. Porque eu já tenho que comprar 25 pão, já. Distraindo vocês, pra vocês não ver que eu bati. Roberto Amaray enviou La Plata 200 stars. Boa tarde. Faz tempo que não vejo sua live. Seja muito bem-vindo de volta. Muito boa tarde. Obrigada, Roberto. Obrigada, Gladeson, pelas estrelas. E aí, Brody! Ai, que gata, meu. Bom dia, Brody. Tudo bem? Desconfio que esse povo me ama, hein? Te amo, Caio. Bom dia, Andrei. Bom dia, Elvis. Já tomou café, Elvis? Vamos tomar um cafezinho? Friozinho desse, hein, galera? Só tem fazendeiro, hein, ô La Plata. Mi patrón! Tu eres o mais rico! Ô, Sirlei! Quantos pão você compra, Sirlei? Só pra me saber aqui. Não, pra me colocar na lista aqui. Quantos pão que eu tenho que comprar? Ó o Leozera aí! Buzinás pro Leozera! Oi, Judson. Marcelão Paredão tava aqui também. Ah, é verdade. Marcelo tava aí também. Eu não sei se Marcelo tá aí ainda. Ô, ele tava andando. Eu acho que ele tava caminhando, né? Olha com a planagem. Olha com a planagem, Lucas. Vai vendo. Também, Edilson. Bom dia, menina. Dormiu bem, bebê. Você tá malgata, hein, meu? Você já acordou assim, linda, meu? Pelo amor de Deus. Um pãozinho só, Sirlei? Aí sim. Tô notando. Já tô na espera do almoço, já? Nossa, Elvis. Eu nem tomei café, galera. Oxe, meia-dia e quarenta já. Gente, já faz trinta e cinco minutos que eu tô fazendo live? Nem parece. Verdade, Gerson. Bom dia, Fábio. Tudo bem com você, meu querido? Curtiu, Felipe Fernandes? Nossa, Saveiro? Saveiro tá massa, hein, galera? Saveiro com buzina de caminhão. Muito bom, mano. Pelo amor de Deus. Você é linda, saudade, minha amiga. Estou na Tailândia, trabalhando. Volto dia vinte e três do oito para o Japão. Nossa, que legal. Ouvi dizer muita coisa boa sobre a Tailândia. E eu quero muito ir visitar a Tailândia também. É realmente muito bom aí, ô, Roberto. Vamos pra Tailândia. Roberto, seu lindão. Obrigada pelas estrelas. É o rei da constelação. Roberto Amaná enviou a placa duzentos stars. Você é muito linda. Saudades, minha amiga. Muito obrigada. Que legal. Dia vinte e três oito para o Japão. Vinte e três do oito. Então já tá acabando aqui. Dez dias você já volta. Eu tinha visto um rapaz que ele faz... Deixa eu tirar essa... Porque nós quer calor, nós quer verão pra esse fim de semana. Eu tava vendo um rapaz que acho que é Mundo Sem Fim, o nome do canal dele. E ele falou muito bem da Tailândia. E eu tenho muita vontade de ir pra Tailândia pra conhecer lá. Falam que as praias é bem bonita. E o custo-benefício lá é bem barato também de você viver lá. Tipo, trabalhar lá no caso, né? Além do lugar, isso é muito lindo. As pessoas também são bem receptivas. A comida também é barata. Então, assim, Tailândia tá no meu ponto aí pra me visitar também, hein? Bom dia, Sargent. Obrigada, Judson. Você também. Esse som tem potência? Lógico que tem, Sirlei. Tá de brincadeira, meu irmão? Tô brincando. La Plata, muy rico, Roberto. Eres muy rico, mi patrón. Gracias. Boa tarde, Rui. Tudo bem? Como você tá, patrão? Fala comigo. Puta nessa pro Rui. Aliás, muito obrigada, Roberto, pelas estrelinhas, viu, meu querido? Como que tá suas filhas, Roberto? Tá tudo bem? Ó a Mayara Peixoto aí. Mayara, quantos pão você come, amiga? Já vai me anotar aqui, viu? O Juli come só um, viu? Vou comprar só a metade. Ô, quer dizer, eu tô brincando. Já não vejo a hora de chegar, galera. Ê, pô, sábado chegou, hein, Pantero? O Gleidson não quer perder a coroa hoje, não, Gleidson. É o rei da constelação. Levanta, Roberto. Lá vem o Gleidson pro trono, meu patrão. Tchau. Bom dia. Boa tarde, Matheus. Já almoçou, Matheus? O que você comeu de almoço? Qual é desse jogo que eu nunca vi? Esse aqui é o Eurotrack Simulator 2. Eu trago ele sempre. Porém, eu quero trazer com coisas diferentes, né? Tipo, carro diferente. Tem uma motinha também muito legal que eu vou trazer logo, logo. Ele geralmente... A gente joga ele com caminhão, ô, Judson. Mas eu tô trazendo ele com carro, com outras coisas também. Hoje é dia de banho, Sirlei. Nesse frio, hein, meu querido? A minha unha tá até roxinha. Boa tarde, Iago. Boa tarde, Guilherme. Tudo bom? Vou sair e vou chegar só às quatro da manhã. Olha. Obrigada, Júnior. E Adriano ST por compartilhar nossa live. Um buzinado pra vocês. E compartilha. Olha. Oi, Beto. Boa tarde. Salve, Iago. Tudo bom? Camarão, Adélcio. Você comeu no almoço agora? Rapaz, o homem é rico, hein? Ah, Sirlei. Tem que tomar banho, Sirlei. Mas a proposta é alguma missão ou só pilotar? Na verdade, dá pra você pegar várias missões, ô, Judson. No caso aqui, a gente tá pegando a missão de comprar um pão agora. Oi, Kael. Boa tarde. Minha mãe fez carne? Ô, Caio. Posso chegar na sua casa pra almoçar? Oi, Maurício. Eu tenho que ir no mercado hoje ainda, galera. Essa live aqui vai ser rapidinha. E aí, mais tarde, eu volto de novo pra vocês não sentirem saudade, tá bom? Quem vai sentir saudade de mim? Nessas três horas que eu vou ficar sem fazer live. Pablo Luan, no topo do compartilhamento, tirando o Adriano ST do topo. Gleidon, que isso? Fala se não é um anjo. Vem pro trono, rei Gleidson. Gleidson. O preço do pão tá subindo, Shirley. Vou ter que ir meio pãozinho só pra você, viu? O Gleidson é meu patrão. La Plata é muy ricão. Graças pelas estrelas, é o rei da costelación. Gleidson Lopes dos Anjos enviou a Plata 200 stars. Oh, muito obrigada, Gleidson, pelas estrelas. Oh, Tudinho! Quer comer um pãozinho? Tudinho, eu vou levar você pra comer pão. Bem rei da constelação. Ele gosta de tudo redondão, redondinho. O nome dele é Tudinho. Seu lindo, cadê o Davizinho? Cadê o Davizinho? Deixa eu fixar aqui, galera. Peraí, deixa eu fixar aqui pra vocês já irem lá no canal do Davizinho pra vocês seguirem ele. Também tem o Insta da Klinem Magazine Papéis aí pra vocês. Pra quem quiser ir tá lá seguindo, tá bom? Fazer a boa pra nós. Eu levo você. Você quer comer um pãozinho? Qual a música que você coloca nesse paredão? Escolhe uma música aí, Adriano, pra nós. Bom dia, Matheus. Tá calor aí, Matheus? Eu levo você. Se eu fizesse isso no câmbio do meu pai na época... Rapaz, se eu fizer isso no câmbio que eu não podia já... Já sou demitida. E aí, Alexandre, você tá bem? Olha, na contramão, gente. O que é isso, Brasil? Eu tava só vendo se você tava prestando atenção aqui, hein? Eu vi que o Felipe tava prestando atenção, deixando muito like na nossa live aí, hein? Gigi Gatona tá no topo do compartilhamento. Buzinaço! Ah, sim. Sim, verdade, verdade, Marcos. Assim, eu sei. Eu tô sabendo, assim, meio por cima, né? Então, eu espero que... Eu espero que dê tudo certo. Vai ser bom. E ele é uma ótima companhia. Ele é parceiro. Ele ajuda também nas coisas, né? Nos deveres e tudo mais. Nas coisas que tem que fazer. A gasolina não acaba, não? Do carro? Acaba. Porém, a gente abasteceu antes de sair. Então, tamo com o tanque cheio aqui, Judson. A tarde eu apareço. Vou jogar um Farming Simulator 22. Poxa vida, eu acho que eu... Se eu não me engano, eu tenho Farming aqui. Porém, eu acho que eu nunca joguei. Você acredita, Gleidson? É que no Japão é feriado. De verão, essa semana em casa, todas as empresas param e só voltam dia 22 do 8. Que legal! É aquele momento que tem as rácoras, Roberto? Quem manda na empresa da Tailândia e na Indonésia? Sou eu, hein, rapaz? Não deu tempo nem do Roberto sentir o cheiro da coroa, rapaz. O Marcelo já chegou com o sábado, já vai chegar aí, ó. Esse é meu paredão. Ei, dá constelação. Vem cá, Marcelo. Levanta, Robertão. O pessoal dos outros países não tem folga. Nossa, mas é tipo assim, vocês tiram uma semana inteira em casa. Isso é muito legal. Isso é muito interessante. É aquele momento que você vê as ácoras e tal. Eu acho muito lindo isso. Sério. Acho que uma das coisas mais bonitas que eu gosto no Japão são as ácoras, né? E também os japoneses que são muito lindos. Fazendeiro, Ricardo! Ei, rapaz! Fazendeiro, rapaz! Olha a música Isa Bárbara. Quem que é essa? Eu não sei. Eu não conheço essa música, Adriano. Tem outras pessoas dirigindo outros carros? Tem. Confia. Não, se a gente joga no modo online, tem sim, o Judson. Mas no modo offline, esses aqui são NPCs. Bom dia, Tiago. Tudo bem? Boa tarde, Adenilson. Você já almoçou? Quanto tempo que eu não te vejo. Pois é, Alcídio. Como é que você tá? Que tranço, galera. Como é que eu vou chegar assim pra comprar esse pão desse jeito? Vai atrasar, Adenilson, seu pão. Você pediu foi o quê? Foi sonho, croissant? O que você pediu? Ô, brabo. Ô, Caio. Vai querer croissant, Caio. Nossa, deu uma vontade de comer um croissant, né? Giovanna, você sabe fazer croissant, amiga? Nossa, eu amo croissant, cara. É gostoso. Eu comia muito na escola. Tô bem. Você, William, como é que você tá? Vem. Levanta, Marcelão. Lá vem o Marcos, o rei da constelação. Obrigada. Você vai querer comer o quê de café da manhã, Tudinho? Vai chegar o frio. Ah, mas já tá frio já, hein? Tá bem frio. Solta o som aí. E aí, gente, boa. Já tamo no objetivo. Partiu. Quer comer um pãozinho, rei rei? Pãozinho com manteiga? Um quilo de pão francês, Ítalo? Ah, não, Ítalo. Dá o cartão aí. Não me engano. Chega logo na meta, meu patrão. Ah, ele atingiu 1.700. Agora que eu vi. Gente, muito obrigada pelas estrelas. Eu acho que vocês nem esperavam que eu ia vim cedo, né? Então, assim, eu tô muito feliz. Muito obrigada mesmo pela ajuda de vocês. Obrigada, obrigada. Carro, o leite aqui... Ô, Caio. Mas se você quiser leite, eu levo. Pão com mortadela na chapa e café fresquinho. Nossa, sabe o que eu gosto? Pão com mortadela fritinho com requeijão. Ai, que delícia. Levanta tudinho. Lá vem o Adenilson. E aí, Roberto? Obrigada, Nossa Senhora. Vem, Roberto, seu lindão. Dono da Saverão. Esse é meu patrão. Obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Que Deus te abençoa. Aproveita a sua viagem. Muito obrigada mesmo pelas estrelas. Obrigada por comprar a Saverão aí hoje. O Roberto é o nosso patrão. Bozeraço, muito bonitão. Obrigada tudinho pelas estrelinhas. Vou fazer um pãozinho caprichado pra você. Duas fatias de mortadela, né? Requeijão. Vou fazer um pãozinho que você vai gostar. E muito obrigada, Fabiano. Mais de uma semana sem carona a sua, menina. Mas cheguei aqui, ó. De Catalão Goiás para o trono. Ei, Fabiano. Que diabo. Obrigada, Fabiano. Esse é meu patrão. Muchas gracias. Vocês são muito ricos. Bom almoço, Ataíde. Eu vou fazer um pãozinho aqui pro Tudinho. Vou fazer um pão pro Roberto. Vou fazer um pão pro Fabiano aqui. Obrigada, Tudinho. Obrigada, Tudinho. Ele gosta de ficar do lado da coroa. 2.300 estrelinhas. Ele gosta de tudo, Redondinho. Bem, Tudinho. Ô, Matheus, tudo bem? Você já tomou café, Matheus? Já tá satisfeito? Já tomou café? Já, ô, rei, rei. Você comeu pão de queijo? Você nem me ofereceu, né? Obrigada, Tudinho, pelas estrelas. Muito obrigada. Sério, vocês são top. Valeu mesmo, de coração. Ô, Ricardo, o que é isso? Cabrão, minha senhora é saberão. Meu Deus. Dono da saberão é o Robertão. Porém, o Ricardo é o dono do som. Ricardo Santos enviou o La Plata 500 stars. Cabrão, acelera o saveira. K, 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 K. Muito obrigada, Ricardo! Ei, dá a saveira 1. Vem cá, Ricardo. La Plata me patrônio. Gente, muito obrigada. Nossa, já passou da meta. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Oi, Orly. Tudo bem? Bom dia. Já tomou café, Orly? Já tomou uma água aqui? Menino do céu. Vocês pagaram pão pra nós? Pão de queijo. Coxinha, kibe. A morcadela. Ei, gostoso. Ricardo é dos bons, rapaz. Vai vendo. Ah, que? Obrigada, Roberto. Vou te ajudar. Gosto muito de você. Cê levanta, hein, Ricardo. O dono da saveira quer que nós acelera. Dono da saveira 1. Vem, Roberto. Me patrônio. Roberto Amaná enviou a La Plata 200 stars. Vou te ajudar. Gosto muito de você. Muito obrigada, Roberto, pelas estrelas. Muito obrigada. Top, meu patrão. Gente, 3 mil estrelinhas. Nossa senhora, obrigada. É nóis, Judson. Seja sempre bem-vindo. Ô, Elton, tu vai querer o quê? Que o Roberto tá pagando, galera, o pão pra nós aí. Vamos notar que o Elton vai querer? Pão. O Tudinho, ele gosta de pão e cafezinho. Fraquinho e docinho. Lembrei. Ô, Maico do Rio, como é que você tá, meu querido? Tô chegando aí no Rio daqui a pouco, hein, que eu vou levar o pão do Tudinho. Você vai querer? Vai querer pão? Vai ficar rica, cabrão. Dá-me. Dá-me, tu estrelinhas. Dioiqueiro comprou no assabeiro. Ai, obrigada, Ricardo. Boa tarde, Michel. Já tomou café? Ih, rapaz, o que é isso? O que é esse capamento furado é esse? A motinha passando ali. Capamento furado na minha orelha aqui. Bom dia, Vicente. Você dormiu bem, meu querido? Hoje acordei e ouviu uma voz de uma pessoa. Achei que eu estava no celular, mano, aquela voz. Que voz que era, Caio? A risada dela é boa de ouvir. Só o pão mesmo, Elton? Tá bom. Tu vai querer nem que passa uma manteiguinha, nada? Pãozinho mesmo? Oi, André. Bom dia, André Pereira. Tô bem, Maiko. E você? Você dormiu bem? Como é que você tá? Já foi no mercado? Já? Eu tenho que ir no mercado hoje, galera. Comprar umas frutas aí, uns legumes. Tô chegando, hein, Juquia. Me espera. Eu tô indo. O cara da motoca ali, ó. Ah, não. Perdi o controle. Não, mentira, mentira. Voltei, voltei, voltei. Foi nada, foi nada. Oi, Aquino. Eu tenho 30, Maiko. E você? Aquela troca de marcha de centavos. Mas ele tá querendo competir comigo? É isso, né? Troca de marcha de centavos, galera. Olá, Danilo! Saluditos! Hello, Rafael! Ah, thank you so much. Up time. 53 minutos de barbeiragem. Lembrando que nossa barbeiragem da manhã aí é duas horinhas, tá bom? Depois eu vou lá no mercado. E aí a gente volta mais tarde com mais três horinhas de live aí. Vai ser o evento da Clean Magazine Papéis. Então, quem quiser participar, no primeiro comentário tem aí pra vocês o Insta da Clean Magazine Papéis pra vocês seguirem lá, tá bom? E o canal do Davizinho pra vocês estarem seguindo também, tá bom, galera? Quem puder fortalecer lá. Vai no último vídeo dele. Já se inscreve no canal dele e vai no último vídeo e deixa um coração lá. 37, Maiko. Nunca mais, hein, Stelvio. Vai ver, hein, moço. É, moço. Voltei. Consegui voltar. Trabalha à noite. Hoje você vai trabalhar? Trabalha de sábado também, ô, Maiko? Jeffrey Esteban. Castro Gomes. É o top compartilhador da nossa live. Boa e nasce pro Jeffrey. Ó, o Vonildo aqui, ó. Com o Celtinho aqui, ó. Ó, o Vonildo. O Vonildo tá lá e aparecido do norte. Ô, Roseli, amiga. Ó, Fabiano, quanto tempo. E aí, como é que você tá? Ei, dá constelação. Levanta, Roberto. Lá vem o Fabianão. Cadê a foto, meu patrão? Foi nada. Segue o jogo. Vai dar das 10 até as 6 da noite. É, vigia alguma coisa assim, Maiko? Boa tarde, Iracy. Tudo bem? Como você tá, mulher? Vem cá, me dá um cheiro. Linda. Ô, Fabiano, obrigado pelas estrelas. Onde você tava, Fabiano? Que você tava sumida, é? O Carlos chegou aí pra tirar o Jeffrey do topo do compartilhamento. Carlos, LS. Eu tenho um carinho muito grande por você. Não sei se eu te falei, mas eu tenho 5 filhas. Você tem idade da minha filha. Ei, então eu te perguntei como é que estavam suas filhas. Você já tinha comentado uma vez mesmo. Elas tão bem, ô, Roberto? O rei da constelação. Obrigada, Roberto. Muito obrigada pelas estrelas, meu patrão. Bravo demais, Robertão. Levanta, Fabiano. Que o Roberto... Que é de volta aí a coroa. Fui lá pro começo do ano. Fui pra lá no começo do ano. Amiga, o ovo ali, tu falou que mudou muita coisa lá, né? Ah, eu entendi, Fabiano. Roberto fazendeiro, rapaz. Vai vendo. Como é que estão suas filhas, Roberto? Aliás. Elas estão bem? Almocei caranguejo. Olha que delícia. Oi, aí sim. Tá muito rico, viu? Caranguejo é gostoso. Porém, é difícil de comer. Se eu tenho o meu, eu tenho um pouco de dificuldade de comer caranguejo. Boa tarde, Ezequiel. Oi, Bernardo. Tudo bem? Vai curtir uma prainha, Michael? Rapaz, ouvi dizer que lá no Rio, as mulheres tudo bonitas, gente. Não tem mulher feia lá, não. Só mulher bonita. Oi, Michael. Tudo bem? Oi, Walter. Bom dia. Boa tarde. A carga hoje é o som? É o som hoje, Paulo. Peguei outro caminhão de volta. Tava viajando com ele. Uau, o Scania? Ou o outro? O outro? Danilo Vasconcelos. Tá deixando muito coração pra nossa live, hein? Muito obrigada. Walter Neves. Também tá subindo a fotinha do Walter aí, ó. Do Marcos Carvalho. Vou estrelar uma prateleira no quarto da minha filha. É, já tá chegando o dia, hein? Sete dias, hein? Daqui sete dias. Ele vai. Mas ele leva a coroa. Muito obrigada, Tudinho. Saudade de você. Vem cá, me dá um abraço antes de você ir. Vem. Que abracinho lindo. Obrigada. Muito obrigada mesmo pela ajuda. Você é top, maravilhoso. Manda um beijo pro Davizinho na hora que ele estiver por aí. E... Daqui sete dias, tá chegando, hein? Se prepara. Vai ser muito bom. Se cuida, viu? Beijos. As minhas filhas gêmeas moram no Japão comigo. Elas foram... Ai, rapaz, sério? Não quiseram voltar pro Brasil, não? Elas moravam aonde, Roberto? Opa! O rei da constelação. Levanta, Tudinho. Que o Roberto é meu patrão. Esse é meu patrão. Obrigada, Roberto. Muito obrigada. Então, é... Faz tempo que elas estão morando com você aí, Roberto? Ô, Rogério, tudo bem? Ô, Cacá, tá rindo comigo? Tá rindo de mim. Eu tenho 30 anos, Bernardo. E você? Opa! Beijo, Tudinho. Ó, a Thaís aí no topo do compartilhamento. Bem animada. Ela amei. Pega aí, Cacá. Vou comprar um pão ali. Vou comprar um pão ali, rapaz. Nicola saiu aí com a minha mulher e o Miguel. Acho que estão aprontando. Ah, vai comprar o presente do Dia dos Pais. Aliás, Tudinho. Feliz Dia dos Pais. Roberto também, Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais pra todos vocês, gente. Acho que Ricardo também é papai já. Feliz Dia dos Pais pra todos os pais. Amanhã não sei se tem live, então... Então, eu já vou deixando pra vocês o Feliz Dia dos Pais, tá bom? Que Deus abençoa muito vocês, tá? Bom dia, Jefferson. Todo mundo é patrão da Dolby. Ah, é verdade, Augusto. Sim, Rogério. Amanhã vai ser Lagosta. Ei, nossa, é muito rico, hein, Gilvan? Lagosta, moço. E fazendeiro? Boa tarde, Ezequiel. Tudo bem? Paolo. Obrigada pelos corações, Paolo. Daniel. Ricardo Silva. Obrigada pelos corações, Ricardo. Tem papai também, tem gêmeos. Que legal, Maiko. Parabéns, Fabiano. Feliz Dia dos Pais pra vocês, galera. Alô, Tim, dá uma resolvida na internet. Tá chovando aqui, fazendo um favor. Bom dia, Fujiguru Toji. Salve pro Kaká Pires que aprendeu a deixar o like, hein, Kaká? Ô, Kaká. Só por isso eu vou pagar um café pra você. 148 quilômetros, galera. A padaria tá chegando. E aí, tal, tal? Como você está, meu querido? Oi, Vitor. Bom dia. Ó. Poxa, que estrada é essa que tá ficando de lado? Me responde, por favor. Ô, Augusto. Eu acho que sim. Já, avô, já. Já, vovôzinho. Então você é pai duas vezes. Fala aqui quem é. Avô é pai duas vezes, né? Sou pai não, patrão. Então feliz dia dos pais pro seu pai. Então. Você, você, pai. Você tem algum petzinho? Hum, tô tos. Eu quero café. Você quer uva? Não, eu quero café. É, Fabiano. Ô, Zangela. Seja bem-vinda, amiga. Ô, Laplata. O que você vai fazer hoje de bom, Ricardo? O que você vai fazer hoje de interessante? Às vezes eu até broto por aí. Não, venga. Pra gente ir no autódromo. Os carros sumiram, cê viu? Paga a internet, doll. Ô, mas não é a minha não. Da Giovanna. Mas a minha... A minha eu consegui pagar. Paguei atrasada, mas foi. Tô brincando. Oi, Valmi. Tudo bem? Bom dia, Diogo. E aí, Ricardo Ribeiro. Olá, saluditos, Luiz. Tamo chegando, hein, Luiz? Vocês viram isso? Você viu isso? Você viu isso, Ricardo? Estudar e talvez assistir o filme mais tarde. Fiquei amanhã treinando aqui no simulador. Você tava jogando a Eurotruck, ou, Ricardo? Que jogo que você tava jogando? Pô, eu tô com um jogo aqui, é, Ride 4, eu acho, se não me engano, Ride 7. Eu não lembro. Mas eu tô com um jogo de moto aqui, muito legal. Eu preciso aprender a jogar ele também. Cadê o... Nessa saveira aí? Não tem. Acabou isso aqui, Cacá. Não tem, não. Tá voando! Beto viu! Beto, achei que só eu tinha visto. Leonardo de Campinas. Boa tarde, Leonardo. Como é que cê tá, meu querido? Você tá devagar, eu... Bom dia, maninho! Já tomou café? Ainda não almocei. Você viu, Ricardo? Gente, eu achei que só eu tinha visto. Obrigada, Gilvan. Fui no Brasil e Janeiro desse ano pra buscar ela. As duas tinham 10 malas pra desbaixar. E elas conseguiram levar? Foram de classe exclusiva, mas tive que pagar o excesso de bagagem. Elas tinham coisa, hein? Meu Deus. Ué, o que foi isso? Nossa, atualizou aqui. O que aconteceu? Ué? Oxe! Oxe! Que que foi isso? Não entendi. Obrigada, Roberto. Pelas estrelas, é o rei da constelação. Eu não jogo porque, provavelmente, se eu fosse viajar, se eu fosse pra algum lugar, ou se eu fosse morar e ir embora de volta, assim, ir embora pra algum lugar, provavelmente eu teria bem mais de 10 malas, talvez. Mas elas têm coisa, hein, Roberto? Minha mãe levou a casa inteira juntas. Não julgo, eu faria o mesmo. Maninho! Ensina ela a jogar, Ricardo. Faz a boa pra nós aí, Ricardo. Automobilista é o que tá instalado aqui, mas, é, dá pra instalar outros. Acho que eu vou por o Eurotrack também. Coloca! É muito legal, Ricardo. Você tem o Fórmula 1? Boa tarde, Aderaldo. Oi, Valdilson. Tudo bem, Wesley? Mandar pra você um siri catado, quer? Que que é siri catado? É o siri que você vai lá e pega? Nunca vi tanta PRF. Pois é, Ricardo. Aconteceu alguma coisa pra frente ali. Chegando. Se a Flavinha fosse viajar de avião, ia ter que ter outro avião só pra levar as malas. É, quase que o Roberto teve que pagar outro avião pras filhas levar as malas, rapaz. Mas eu não julgo, não, porque eu faria a mesma coisa. Eu provavelmente teria mais malas, mais que 10 malas. Elas ainda tão, elas ainda tão com pouca ainda. Eu acho que pode levar duas malas, não é, Roberto? Se não me engano, é duas por pessoa? Ou tem um peso lá, né? Dá pra jogar todas as categorias de corrida, muitas pistas ao redor do mundo. Nossa, que top. Sabe um que eu tenho aqui que é muito legal e bonito também, Ricardo? É o Forza Horizon. Muito lindo aquele jogo. Ô, Dyke, bom dia, meu querido. Já tomou café, Dyke? Não tô chegando aí na sua casa aí. Agora já... Prepara aí, esquenta o pãozinho aí pra mim que eu tô chegando. Um final de semana muito bom. Obrigado, Luiz. Para você também. São de onde? Eu sou do Paraná. Na verdade, eu sou de São Paulo, mas eu moro no Paraná. Ô, Cacá, e você? De onde você é? E aí, Ibizaías, tudo bem? Já vem pronto pra comer a carne do Siri. Ô, rapaz, eu quero ir, viu? Ô, Gilvan, come umas coisas legais. Eu gosto dessas coisas. Eu só não tenho muito coragem de comer aquele que vem na concha. Eu comi uma vez aquilo lá, mas olha, não fui muito com a cara com aquele negócio, não. Foi, mano. Não foi muito, não. Me dá o selo de super fã. Mas, Ricardo, você tem que primeiro conseguir o selo aí de seguidor, né? Primeiro você tem que seguir, seu danado. Depois você... Depois você ganha outros selos. Acabou o pão. Para de mentir, Dyke, eu tô chegando aí. Rio Grande do Sul? Ah, aí sim. Nicolas me pede às vezes pra ele viajar de avião. É... Como é um sonho dele de trabalhar com isso, você provavelmente vai ter que pagar alguma passagem pra ele aí de avião pra ele viajar. Qual que é a hora dessa? Ostras! Giovana do céu, que negócio lá tá vivo? E aí, Bruninho? Boa tarde. Bota um barão da pisadinha. Vou colocar aqui... Tá roxê da versão... 5 horas estendida, Dário. Tá roxê da... Tô nem vendo. Chega da... Esse mod tá massa, né, Guilherme? Tá vendo o trem... Para a boca. Nem eu tenho, rapaz. Tá vendo? E o rei-rei já é de casa, já bota os pés no sofá e tudo. Dá humildo, faz um zerinho aí. Vai. Vamos ver se eu consigo, peraí. Aqui mesmo? Oh my god. Ih, rapaz, olha o zerinho aí, ó. Peraí. Ai! Deu muito ruim, galera. Acho que alguém... Acho que alguém vai... Será que alguém tem dinheiro pra pensão aí, na moral? Pra pensão não, é pra... Pra pensão! O dinheiro pra... Como é que fala aí? Pra pagar o negócio lá pra mim sair da... Acho que deu ruim aqui, galera. Na moral. Ricardo. Você vai ter que pagar aí o negócio aí pra mim sair lá, mano. Porque tá cheio de polícia aqui, ó. Deu meio ruim aqui, galera. Deu meio ruim aqui. Aí, Guilherme. Ô, Guilherme, paga aí pra mim sair aqui, na moral. Alguém vai preso hoje. Deu ruim. Na classe executiva, você pode levar 40 quilos de mala. A econômica, 20 quilos. Não sei. 40 quilos, elas levaram... Elas levaram 400 quilos de coisa, então... Fiança, fiança, fiança. Pensão. Ih, rapaz. Pantero, deu ruim. Pantero, chama advogado, mãe. Essas votatórias jamais vistas aí, velho. Eu tava tentando fazer o Zerim, mas aí deixaram eu passar, deixaram eu ir embora. Obrigada, humildinho. Os caras são humildes, os caras são humildes. Buzinado. Carreata ali, parece que eles estavam em algum... Acho que eles estão indo em algum evento. Deu bom pra nós, vambora, Diogo. Vai ter que dar muitas estrelinhas, rapaz, pra pagar fiança pra nós aí. Apenção. Roberto Amanai. Além de ser o rei da constelação, dono da Saverão, e no topo do compartilhamento, esse patrão... Bizaías, deu ruim. Vixe Maria, Bizaías, o que é isso? Márcio Reim, boa tarde, meu querido. Ó, foi a Savera, hein? Foi ou não? Deu bom, deu bom, deu bom, galera. Vambora, Roberto. Oi. Ô, Roberto, se tiver algumas multas na Savera aí, você pode acertar depois? Você acerta as multas que eu tomar na Savera aqui, fazendo favor? Carro, Savera. Oi, Márcio, obrigada por compartilhar nossa live. Então, ô, Roberto, vai ficar? Coisa pouca também. Pouca multa vai ter. Acho que talvez umas... 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 Vinte gravíssimas. Tô brincando. A ideia foi minha, eu pago a fiança. Obrigada, Ricardo. Policial, disfarçado. Carraçaveiro, a buzina de caminhão. Dá pra colocar, sabia? Mas acho que não pode, acho que é proibido. Apesar de que acho que dessa Savera aqui não tem muita coisa certa, não. Oi, Diego, boa tarde. Lembrando, gente, que nossa live hoje, essa daqui, são duas horinhas de live, tá bom? Então, já curte bastante, deixa bastante coração pra gente tentar atingir pelo menos os 700 corações aí, tá bom? Tá faltando só 200 coração pra gente atingir os 700. Então, deixa bastante coraçãozinho e mais tarde eu volto, tá? Pra vocês não sentirem tanta saudade, né? Gostou, Marcos, da Savera? Vou zinato, Marcos. Ó, o Pantera também, ó, já deixando a braba pra nós aí, ó. A Alessandra do Nascimento, ela aprendeu a deixar o coração. A Demir também, Roberto Lopes. Cofézinho. Anderson Silva. Uptime. Uma hora. 19 minutos de live. Mentira. Uma hora, três dias de live. Estamos chegando também, 90 quilômetros. Ó o Leandro aí na nossa live. Ricardo Santos também aprendeu a deixar o... Ô, rapaz, e a seta, hein? Cadê a seta? Cadê a seta, hein? Parece eu dirigindo, parece um... É o Moramense aquele ali, certezas. Ô, desculpa. Tá, já pescou alguma vez? Ô, Gilvã, já pesquei, mas quando era nova só. Não foi assim... Eu que pesquei, né? Foi meus pais que estavam pescando e... E daí eu só tava lá mesmo, pegando minhoca no chão mesmo. Tô saindo aqui, se der a tarde eu apareço. Tá bom, Marcelão. Beijo pra você, meu patrão. Até mais tarde. Nossa, William. Muito bom, muito obrigada, viu? Por você deixar um coração na minha live. Gilvã também, Sandra Prado, Lucas, Gabriel, Jorge, Pedro... Opa, ixi. Meu Deus do céu, olha aí a minha blita ali. Abaixa os vidros aí, abaixa os vidros. Tem que passar a 30, tem que passar a 30. Devagar, devagar. A multa é sua, rapaz. Oxe, você tá na direção... Uai, rei, rei, qual é? Paga aqui, rei, rei. Uma multa aqui, na moral. Uma multinha aqui, rei, rei. Vamos rachar a multa aqui, na moral. Se nós puder... Cada um pagar uma multa aí. Bom dia, Leandro. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Lucas. Você tá bem? Mauro Rodrigues aprendeu a deixar o coração também. Mauro já é de casa, eu acho. Se eu não me engano, eu acho que eu conheço o Mauro. Se for o que eu tô pensando. Se não, seja muito bem-vindo. De qualquer forma, né? Ô, Matheus, e aí? Como é que você tá? Se eu deixar meu coração... Oh, deixa um coração pra mim aí, Fabiano. Daniel deixou. O Júlio César também. Guilherme Santana. Obrigado, Guilherme Santana. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Saudade de você, Rafael. É novo aqui o Anderson? Você já tinha visto essa saveira aqui no Eurotrunk? Ou nunca? Boa tarde, Christian. Chegando no Japão aí, na alfândega do aeroporto. Abriu todas as malas dela. Não acredito! Olha o que... Vou falar... Meu Deus, o que essas meninas tanto trouxeram? Aí ele viu que era roupa e maquiagem, né, Roberto? É porque, tipo assim... Não, mas se for ver, elas até tão certas, sabe? Por quê? Porque... É uma vida, né? Tipo, elas tinham todas as coisas delas lá e daí pra... Pra comprar tudo de novo é muito ruim. Aí é melhor pagar aí o excesso, né? E daí ter as coisas... As coisas que elas já tinham, né? Que elas já usavam e tal. Ultimamente eu tenho comprado bastante cosmético japonês. Nossa, eu tô amando. É muito bom mesmo. Eu compro de uma moça que ela... Eu não sei como que ela faz, mas ela traz lá... Ela traz do Japão e... Nossa, é muito bom as coisas. Eu vejo uma moça que... Ela mora nos Estados Unidos, mas ela sempre compra coisa, né? Do Japão e... Nossa, é... Aí eu consigo ver as coisas que ela tem... E realmente faz muita diferença na pele. Eles têm uma tecnologia muito top. Protetor solar, então, são os melhores. Boa tardezinha, Márcio. Tudo bem? Obrigada, Pantero. O que tá acontecendo aqui, galera? Entendendo. Ah, porque eu acho que ele tá fechando a terceira pista ali. Não. Hoje tem live de canta. E de gatona? É hoje? Hoje é noite ou amanhã? Não sei. Trinta coração pra nós aí, Emílio. Obrigada pelos corações. E Sérgio Furtado também, Douglas. Bruno Terra. Adriano Fagner. Rafael Drietic. Não sei falar o seu nome, meu velho. Sérgio. Georgiane também, valeu. Moço, vem aqui com a... Acho que eu peguei o meu fio ali. Mas, moço, o ônibus não é nessa faixa, não. O senhor tá andando errado. Não, Guilherme. Mas eu gosto muito dos cosméticos que eles têm lá. Eles têm uma tecnologia muito boa. Protetor solar. Eu tô apaixonada no protetor solar ali. Assim, é um pouco caro. Porém, é de ótima qualidade. Agora o senhor vem pra essa faixa aqui. O senhor tá de brincadeira comigo. É o Marcelo Games. O pai, o senhor aí. Boa tarde. O senhor tá mó lindo, hein, pai. Eu já falei que eu te amo hoje. Fala que eu amo a mãe. Fala que eu amo a mãe. Cadê a duele? Motorzão de chevette. Motor de landau. E som top. Vem tocar aqui em casa. Bora, Marcelão. Aí, ó. Usina de coisa, caminhão. Não posso perder pontos. Início do ano, fazer a renovação da carteira aí. Como assim? Não entendi, hein, hein, hein. Bom dia, Darlan. Tudo bem? Ó o pai aí, galera. Vamos dar um oi pro pai aí, ó. Todo mundo digitando um GG pro pai. Cadê a mãe? Fala que eu tô com saudade. Ô, filha. Dia 7 tá longe ainda. Ô, o senhor tá mó bonito, hein, meu? O senhor é mó gato, hein? Pelo amor de Deus. Pra avião. Tudo beleza. Tô elogiando demais, tô querendo alguma coisa. GG, é o pai digitando GG pra ele mesmo. Leonino. Tanta beleza que eu entro na live com outro aberto e outro fechado. Ai, Derson, meu Deus. Obrigada, Eduardo. Ai, o papai aí, ó. Para aí, meu filho. O senhor tá mó linda, hein, meu? Poxa. O senhor penteou o cabelo hoje. Brincadeira, papai, isso. Não, mas o senhor é lindo mesmo. Eu puxei o senhor, você viu? Mas é, uma parte aqui é do senhor e essa parte aqui é da mãe. GG, pai Flávio. Pai, é mó lindo, meu. O senhor... O senhor espirrar a saúde, hein? Só amanhã. Feliz dia dos pais, pai. Verdade, é verdade. Feliz dia dos pais. Amanhã eu te dou feliz dia dos pais. Então, eu não sei se amanhã vai ter live ou não. Mas aí eu já deixo aí um... Um paraguas pro senhor. Feliz dia dos pais. Esperando meu café, quantos quilômetros? É, Cacá. Na verdade... Olha, eu olhei um relógio de mentira no braço. Na verdade, é... Tá chegando nos 58 quilômetros. Oi, Diego. Tudo bem? Boa tarde, Gustavo. Oi, Geraldo. Bom dia, Edmilson. Que legal. Como você colocou essas letras no seu nome? Linda e gata. Beleza! Faz live também, senhor Flávio? É, o pai podia fazer live, né, galera? Eu ia dar mais gente do que eu. Ia dar mais gente do que o meu, no pai. O pai é engraçado. Bom dia, Sangohan. Agora eu vou arrumar a antena da avó. Só sobra... Lembrei do negócio aqui em 2015, pai. Nem era do senhor que eu tava rindo, não. Eu tava rindo do negócio. 2016 aqui, daí eu... Desculpa. Vai lá, paizinho. Se cuidem, cuidado. Vai subir lá em cima também, ficar... Entendeu? De pendulada da mão que você... Se lascou. Oh, brincadeira, pai. Vai lá. Te amo, pai. Se cuidem, cuidado, hein? Subi lá em cima lá já, viu? Baixa um F com várias fontes aí, cabrón. No celular. Ah, de eu não sabia. Boa tarde, Robert. Que letra legal. Gostou do relógio, garlã? Estilosão, né? Estilosão. Oi, Guilherme. Tudo bem? Fazer o quê, né? Não, pai. Nem era do senhor que eu tava rindo, não, hein? A pergunta é... Você é de onde no Brasil? Eu nasci em São Paulo, na capital. Sou formada em engenharia mecânica. Nossa, que top, meu. Engenharia mecânica é difícil, hein? Vai lá, rapaz. Atrão tem que ser brabo mesmo. Eu sou de São Paulo também, Roberto. Na verdade, eu nasci em Diadema, né? E daí agora eu moro no Paraná. Ô, se o senhor espirrar a saúde, viu? O senhor tá mó bonito. Já falei que topo. Beijo, pai. Te amo. Dá beijo pra Agatha também. Fala que eu amo ela. Estilo animado do meu pai. Meu pai é animadão, galera. Se meu pai fizesse live, teria mais gente do que a na minha. Vai tá perdendo ainda pra fazer live aí. O pai é engraçadão. Não, Kaka. Quer dizer, às vezes sim. Ô, pai, se o senhor tá de folga, hoje eu sou de serviço. Porque... Vai ter um QRU aqui, hein? Ai, vixi, nossa. Eu nem sei o que é QRU. O que é QRU? O que é QRU, galera? Eu não sei o que é QRU, não. Impresso sem conta aí na ouvida do seu, Flávio. Ô, Ricardo, ia pedir isso agora, hein? Pra você. Ah, tá pedindo pro meu pai. Mas eu ia pedir pra você. Ó, você me empresta. Aí o pai te empresta. E o negócio fica assim, entendeu? Coloca a música nesse som aí. Ô, Gohan. Mas tem aqui, meu querido. Vou cantar uma música pra você, Gohan. Vamos conquistar a refera do dragão. Não. QRU é ocorrência. É isso aí, Matheus. Vai ter um QRU aqui, hein? Vai ter um QRU aqui, Gustavo. JBL, JQS. QSV, TKS. Tem conta aí pra as estrelinhas aí? E aí, Luiz? Como você tá, meu querido? Bom dia. Tô indo pra praia? Vamos, Juca? Não, tô indo na padaria, galera. Padaria longe. Dá bexiga, moço. Duas horas pra comprar um pão. JBS. JBS. TKS, JBL. Ô, tô apaixonada nessa saveiro. Ai, gata. E em mim, meu? Você não tá apaixonada, não? Pelo amor de Deus, hein? Ô, essa saveira tá top mesmo, cara. Sério. Ó. Partiu pra aí, Brody. Vamos? Passando aí pra te pegar, hein? Você tá mó linda hoje. Ó o maluco lá dentro da minha saveira lá. Vai bonito, Brody. Aqui, vai querer? E aí, Vitinho? Como é que você tá? Bora comprar um pão ali. Você perguntou sobre letras? Sou jogador de 8-Ball. Mas sou apaixonada por carros também. Ó que legal, Edmilson. 8-Ball é legal, hein, galera? Curtem. A Carol fazia, Carol. Não sei se ela faz ainda. Vai me pegar? Me pega então, meu. Pelo amor de Deus. Você tá demorando demais, meu. Pra vir pra... Pra mim, gata. Me pagar? Vou me pagar. Pagar também, não. Ah, não. Acabou com o Robson. Ah, não, véi. Perdi até o amor. Kendra voltou de Buenos Aires? Aham. Tava lá em Buenos Aires, né, mano? Oi, Dirlay. Tudo bem? Ah, Gui 1, hein? Patrulhamento no QR... Que é a EP... É QRV dos senhores. Qualquer QRU. Joga na rede aí. O que você falou, hein? Você me chamou de quê, Gustavo? Você podia pagar o salário, né, bebê? Ah, para com isso, meu. Que mano é salário, véi? Pelo amor de Deus. Olha que bonitão! Vem, Robert dos Santos, meu patrão. Olha o salário vindo, Brody. Confia. Obrigada, Robert. Pelas estrelas, seu lindão. Levanta, Roberto! E o Robert? Quem é a sua coroa? Parece a saveira aqui de casa. Você tem saveira, Brody? Vamos embora dar um rolê. Ah! Sonzão, hein? Curtiu, Pão? Vou dar uma buzinação para você, Pão. Botei uma... Botei... Vixe, o que está acontecendo aqui? Ah! Desviu aqui porque nem tinha visto. Oi! Oi, Jefferson, tudo bem? Você é animada assim na semana também? O bagulho duro da bichinha. O que é isso aí? RU, JBL, TKS aqui, ó. Na escuta? Eu não. Meu pai tem, só que é cabine dupla. Ah, top, hein? Eu acho que o Adailton tem uma também, cabine dupla. Como é que eu vou sair daqui, hein? Você tem carta de motorista? Eu tenho, Roberto. Aê! Também os caras não explicam direito o desvio, cara. Tem um negócio mal... Mal sinalizado ali. Você viu, Adriano? Vai, pão! Oxe, tinha um radar ali, é? Ai! Ai! É, Roberto, a Saveiro vai estar com algumas multas, viu? Como que vai sair daí? De jeito aqui, Gleicione. Manda um oi pro Jefinho Vida. E aí, Jefinho Vida? Zum! Quando você chegar e compra um pão de queijo pra mim, aproveita e traz um açaí também. Ô, Guilherme, dá o cartão aí também, porque você quer que é açaí, quer pão de queijo, quer tudo também, vou pagar tudo também, não. Tô brincando, brincadeira, brincadeira, vai rir. Pão, sempre. Ô, quer dizer, nunca. Confia, Gigi Gatona. Não, 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 não. Menos quatro mil de multa aí. Ai! Eu tenho que dar a Saveiro, então. Ai, vai até que horas? Tem que sair. Mais meia hora, Brody. Eu vou fazer duas horas agora e depois mais tarde eu vou fazer outra. Amanhã eu acho que não tem. Ah, Gustavo, o que é isso aí? Não vou mais comprar pão pro Gustavo, não. Tô brincando. Brincadeira, Paris. Você alega meia tarde, vida. Ah, para com isso, gato. Ó. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Tá acontecendo. Por que ninguém foi? Amo uma Saveira, melhor escolha de carro. A Saveira é brava. Até de tarde tu vai vir? Vou sim, cê vem trabalhar, viu? Amanhã cê tá de fogo, Brody. Larga a mão, ô rapaz. Larga a mão, cê joada aí, rapaz. Vem mais tarde aí. Vai ter sorteiozão da Clima Gazine Papéis aí, galera. Aliás, já vão seguindo aí, ó. No Insta aí. No primeiro comentário fixado tem o Insta. Para vocês participarem... Para vocês participarem aí dos eventos da Clima Gazine Papéis, é só vocês seguirem o Insta aí, que tá no primeiro comentário fixado. Boa tarde, Jamil. E aí, meu querido? Já jantou? Já almoçou? Já almoçou? Vem que horas, né, menina buzada? Olha, olha que menina. Eu vou vir umas 5 e meia, mais ou menos. Hashtag paz. Beijo, Cacá. Até mais tarde. Não esquece de seguir aí, galera. Na moral, poder fazer a boa aí. Nunca pedi nada. Na verdade, toda hora eu tô pedindo aí, mas... RU, JBL, TKS. Ih, rapaz. Vixe, vocês viram? Quem viu? Quem viu? Quem viu, comenta um. Quem viu, comenta um. Quem não viu, comenta nada não. Que daí vai atrapalhar. É navio, é? Por quê? Ô, Brody, que padaria longe é essa que você mandou eu ir no GPS aqui, moço? Tem que parar no grau para comprar um pão aqui. Não vai dar não. Aí metade do pessoal vai ficar sem pão aí. Em que meu eu tô na... Não duvido nada. Ô, quer dizer... Por que tá aparecendo meu nome na tela? Porque você mandou estrelas, Robert. Aí você é o rei da nossa constelação, meu querido. Aliás, muito obrigada pelas estrelas. Comenta nada não. Não vai atrapalhar, atrapalhar. Ó o Rodrigo aí, ó o Matheus. Deixando um pra nós aí. Guilherme também, um. Aqui não era um... Eu não lembro nem o que eu tinha perguntado. Ah, se vocês viram, né? Se vocês viram a ocorrência ali. R.U., vocês viram? Ai, Giovanna. Ô, o Rodrigo viu mesmo. O Rodrigo viu mesmo. Vou mandar mais, ok? Ó, ok. Tô esperando aqui, hein, Robert. Tô brincando. Muito obrigada pelas estrelas. Muito obrigada, gente. Ajuda demais as estrelinhas. Aliás, vocês já atingiram a nossa primeira meta aí. Mais tarde tem outra meta, hein, galera? Ai, galera. Obrigada, obrigada mesmo. Sério. Mó animação que hoje eu vou comprar um... Umas frutas daqui a pouco. Eu tô querendo comprar legumes. Vou ver se eu lanço umas marmitinhas aí essa semana pra ver se... Entendeu? Se não, vai dar uma secada aí, galera. Olha a outra passagem. Nossa, mano. Ah, pelo amor de Deus, meu. Nem saiu dos 30, mano. Cadê era a de mim que você tava falando, né? Será que dá pra podar todo mundo? Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah! Botei marcha aqui, hein. Você viu, Pantero? Tá vendo por que não pode fazer outra passagem? Desse jeito? Eu bem plena saindo do meio do matagal. Bem plena saindo do meio do matagal. Bem linda, bem maravilhosa. Preciso voltar pra estrada, galera. Ué, baixei Minecraft aqui, não tô sabendo. Cadê a estrada, meu? Cadê a estrada, meu? Pelo amor de Deus. Achei. Voltei. Como se nada tivesse acontecido. Pilota muito. Manda um oi pro Jefinho Vida. Oi, Jefinho Vida. É, o Elton, acontece às vezes, né? Se fosse na BR-163 aí, tinha... Nossa, Robert. Meu Deus, mano. Oi, Charles. Boa tarde, tudo bem? André Soares, obrigado pelo coração. David também, Rodrigo, Gilvan. Célio Júnior, oi, Célio. Eu vou tomar água, Célio? Você bebeu água hoje? Beber água, galera. Bebendo pouca água, hein? Meu ódio não tava saindo, não? É, eu tinha mutado aqui. Vamos lá, é bem. Vamos, brode, sextou. Com água. Tinha caído em homens. Nossa, brode. Jame-o no topo do compartilhamento! Ai! Engasgou a mágica. Ô, Fábio, você tá bem, meu querido? Boa tarde, Dani Aguilheira. Tudo bem? Bondinho. Olá, olá. Ah, o ônibus do Panterão ali, ó. Aquilo era zebra, desculpa. Ô, Niel, que você tá triste aí? O que aconteceu? Já almoçou? Almoçou ainda não, né? Pra essa cara aí. Tarde quem não almoçou ainda. Oi, Samuel. Tudo bem? Ah! Que milagre, o brode não pediu aí, ó. Que ela queria. Ah, verdade. Não, ela já pediu já. Primeira coisa que ela falou, Pantero. Vai dormir, Guilherme? Rapaz. Quem que dorme comigo dirigindo? Desculpa, Pantero. Era pra zebra, mas eu achei que era coisa. Ixi, começou a chover. Ai, que frio. Jamil do céu. Mano, Jamil compartilha muito a live, sério. Obrigada, Jamil. Vem, Gigi. Vem, Thiago. Você vai querer? Nossa, falando nisso, eu tenho que usar mais a minha máquina que eu tenho ali das três corações. Tem que usar mais ela. Mas já é, brode. Já pediu já, bichinho. Boa tarde, Wilson. Ó, Aniel. Como assim? Não parece só não, tá bom? Eu sou. Antônio Proença no topo do compartilhamento. Mentira que o Jamil já voltou. Mó chuva aqui, Giovana. Vem, Giovana. Sua linda. Ah, não acredito que o Parabrisa quebrou. Ah, não acredito. Parabrisa. É, Parabrisa mesmo o nome disso aqui. Não, não é Parabrisa. É limpador de Parabrisa. Não sou eu lá embaixo. Ó, o Ricardo pediu o Zerinho aí, Ricardo. Pusei. Nossa senhora, tá dando acoplanagem. Acoplanagem aqui, Aquino. Olha. Obrigada, Aquino. Ó o Zerinho aí, Ricardo. Pusei. Boa tarde, Ricardo Ferreira. Tudo bem? Como você tá, Ricardo? Saiu. Deu certo. Oi, Gê Tavares. Bem-vindo. Motorista de ônibus faça a linha de São Paulo, Buenos Aires. Oxe, como assim? Tu vai pra São Paulo? De São Paulo pra Buenos Aires? Ah, e é motorista, hein, moço? Mas tu faz a linha inteira? Ai, desculpa. Praze do dia é... Se Deus criou as pessoas para amar, as coisas para cuidar, por que amamos as coisas e usamos as pessoas? Eita. É, Pantero. Nossa, Pantero, isso aí foi muito... Isso foi... Isso, Pantero. O que é isso? Faz a pose. Olha o flash, que eu tô vendo você... Pega os pinhos. Pelo amor de Deus, Brody. Te comporta, menino? Te controla? Eu tô bem, também, Ricardo. Obrigado por perguntar. Wilson, mano do céu. Não sei o que aconteceu, não. Mas acho que estourou um pneu na hora que eu fiz dar zero em Lyon. Olha, tô conseguindo controlar. Olha lá embaixo, lá. Não? É isso, menino? Mó frio. Out. Sucesso pra você, minha querida. Deus abençoe aí. Que você venha cada dia crescer no dia a dia. Até mais. Vou dar uma saídinha. Pani, segura. Tô quase dormindo. O Roberto consegue dormir com a gente dirigindo? É porque já é quase duas horas da manhã, hein, né, Roberto? Ou não? Que horas são aí agora? Eu não sei. É verdade. Eu não sei qual que é o fuso horário da Tailândia. Obrigada pelas estrelas, o rei da constelação. Nossa, Roberto. Esse carro teu aqui, moço. Me desculpa. Vou ter que pagar. Vou ter que mandar pra oficina antes de... Oxe, que braço cabeludo era aquele. Que braço cabeludo era aquele. Obrigada, Júnior Henrique. Pensando fazer a frase do dia. É bom, Pantera. É legal. Colocar no Insta lá vai ser massa, hein. Ou aqui na live também, massa. Posso falar a linha e frota? Fala aí, Wilson. Mano, mas o que tá acontecendo? Tô com algum pneu, cara. Na moral. Ó, ó, ó. Tá indo de lado, ó. Ó, ó. Tá derrapante. Vai derrapando. Tá derrapando, tá derrapando. Perdendo o controle aqui. Oi, Rubens. Olá, Jackson. Boa noite, Camila. Tudo bem, amiga? Ai, ai. Braço de... Um abração, mano. Rapaz, esse braço, menino. Deu pelo braço. Menino, braço cabeludo. Eu moro em São Paulo. Nem sabia que tinha lugar chamado Lago do Paissandu. Bahia. E aí, Lucas Oliveira. Chegamos na Barra do Turbo, hein, galera. Padaria, padaria. Cadê? Padaria. Ninguém aqui. Brody, paga um pão aí, namorão. Solta o freio de mão. Ó, será que é isso? Não, o freio de mão tá acionado agora. Mas não tá com o freio de mão acionado, não. Eu vou dar vestígio aqui, moça. É, rapaz. Descobri com 24 anos. Descobri com 30. Paissandu. Ô, Giovana, você tá vendo alguma padaria aí, Giovana? Juva da bexiga. Ô, Brody, desce lá. Pega o pão lá. Não vou descer nessa chuva, não. Ô, Brody, bora tomar um açaí ali. Colocar o papo em dia. Bora, vambora. Eu pago a açaí. Ali, ó. Põe o aplicador ali, achei, ó. Achei, achei, achei. Parar ali pra pegar o pão ali. Tem que subir no meio fio que não tem encostamento aqui. Não sobe. A calçada é alta. Onde que eu vou estacionar aqui pra comprar meu pãozinho? Ô, Brody, desce lá. Vai, pega o pão lá. Oi, Camila. Aí, subi. Vai lá, Brody. Ó, eu vou querer três pão. O que você vai querer? Não, tu que paga, Brody. Oxe. O que você vai querer, Wilson? O Guilherme vai querer o açaí também. Pega o cartão do Guilherme lá, Brody. Que o cartão... Vou pegar o cartão do Guilherme. Dá o dinheiro aí. Ah, não. Eu não quero nada, não. Dá o dinheiro aí que eu desço. Não, vai lá, vai tu. Vai lá, tu, vai lá. Eu quero pão de queijo. Traz um cafezinho também. O tudinho vai querer pão com mortadela. Então, traz pão com mortadela. O açaí aí do Guilherme ali. Pega o cartão do Guilherme. Até que enfim essa padaria, senão eu ia ficar com fome. Ó, Gilberto. Vai querer o quê? É a tua música do Dragon Ball, hein? Ai, aqui. Não esqueci. Ah, não. Se for pra mim pagar, eu não quero, não. Vou querer nada. Tô sem fome. Tô sem fome. Vou ficar na água mesmo, Brody. Vai lá, tu. Pega lá. Tô sem fome, só. Vou querer nada, não. Tô cheia, tô cheia. Pão com pão, Guilherme. Tô cheia, tô cheia. Pega um pudim pro pudim. Croação, croação. Ô, Giovanna, paga um croação pra mim, Giovanna. Não, vou comer, vou tomar uma água mesmo. Tô sem fome. Não, já passou a fome, já. É pra pagar? Não, passou a fome. Passou. Passa na soga e pega dois quilos de picoinha pro churrasco. Ó, o Johnny Henriquei falando aí, ó. Passa na soga ali, ó. Pão de queijo, Gilberto. Ó, aqui no que é sonho. Tá notando tudo aí, Brody? Não tô vendo a Brody notando nada. A Giovanna paga, a Giovanna paga, a Giovanna paga. Ó, amiga, eu vou fazer a boa aí, Giovanna. Vou fazer a boa aí essa semana aí. Tô dura, hein? Você tem pneus de carro liso? Vejo que o carro tá chutando muito na calçada. Não, então, na verdade... Na verdade, eu rodei ali, cara. Eu fiz um zerinho ali, daí acabou que... Pra não tomar nada que influencie a energia aí, rapaz. Entendi, não. Pão de queijo também, Welton? Traz dois pãozinhos de queijo pro Welton. E se ele não aguentar, eu como, né? Fazer o quê? Pronto, o Gigi patrocinou. Vai, Brody, entra aí. Entra aí, Brody, entra aí. Eu vou deixar o Brody lá sozinho, eu vou embora. Tô brincando, brincadeira, pô. Entra aí. Entra aí. Brincadeira. Entrou? Paga um pó aqui, ó. Não, eu tô sem fome, Brody. Vou querer, não. Não, já comi, já comi. Eu sem nada no busco. Eu sem nada no estrumar. Epa, que fila é essa, hein? Ah, mano. O povo tá arrumando pra cabeça ali, ó. Vai, velho. Dá ré aí, Gils. Vai, gente. Acelera, acelera. Agora eu quero comer o pão. Tem que levar o pão pra casa, né? A chuva aqui tá boa e o papo tá bom. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Giovana pagou. Ô, Giovana. Obrigada, amiga, por pagar o pão aí. Que é a Kendra te falar, pai. Pão duro da bexiga. Vamos saindo, hein? Mano, tá dando frio essa chuva, velho. Na moral. Eu tomei muita água aqui também. Eu tenho que tirar essa chuva aqui. Eu tenho que tirar essa chuva aqui. A chuva parou, hein, galera? A chuva parou. Dá uma carona. Bora, Guilherme. Ah, aí sim, ó. Humilde. Ah, obrigada, viu? Ah, você tá de brincadeira. Não vai fazer isso não, né? Fechou eu aqui, ó. Mano, esse cara é pulgado, cara. Por que acabar pulgado? A Ellie vai dar ré ou eu vou ir lá? Vai, dá ré aí. Dá ré aí. Vai. Vai, 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 vai. Vai daí, Cava. Ô, rapaz. Fugado, hein. Chuvinha boa pra fazer menina. Oi, Luiz Felipe, tudo bem? Boa tarde, Ana Clara. Ô, Ana Clara, quem que tá certo aqui, Ana Clara? Quem que tá certo aqui? Fala aí, Ataíde. Quem que tá certo aqui? Na verdade, tem que perguntar quem que tá errado. Perguntar quem que tá errado aí já vai falar que sou eu. É a vez dele, Aquino? Ah, que vez dele? O que, rapaz? A vez é minha. Ó, girando em falsa. Roda aí. Ei, rapaz. Vai então. Vai então, Fugado. Vai, só porque eu aqui não falo, hein. Senão eu não ia passar não, hein, Fugado. É. Ai. Tá errada. Você que tá na contramão. Eita, quem disse que eu tô errada? Olha. Oi, Cristian, tudo bem? Não, tava errada não, galera, que eu tava só vendo só um negócio. Badai! Como é? Como é, Badai? Gente, o Badai Topan faz live aqui no Face também. Siga o Badai Topan direto. Eu tô usando as cargas dele, aquelas cargas gigantes. É muito legal as cargas do Badai. Então segue ele lá, galera. Vou levar um pão pro Badai lá. Obrigado. Vai, vambora. Oh, eu tô bem, Badai. E você? Esse é um 6 por 2. É isso aí mesmo. Nem sei. Tava errada não, imagina. Olha aí, olha aí. Olha aí. Amém, Cristian. É nóis. Pois é, Aquino. Vamos ver se rola ali. Quer dizer, não? Posa, não. Ah, thank you for like, Badai. I love this life. You are amazing, Badai. You are amazing. I like this. Conteúdo do Badai. Oh, Nicolás, desculpa, meu querido. Have a good day. Oh, thank you so much, Badai. You too. Have a good day. Have a good. Sunday. Brody. Segunda, PA. 415 aí naquele grau. Oi. Vixi, olha lá. Tá certo isso aqui, Janeide? Boa tarde, Dreyson. E aí, gato? Fala tudo. No mercado. Ai. Quando engacha as marchas. Strike one. Amiga, não sei o que aconteceu, cara. Tem que levar o carro na oficina. Tá voador, você viu, Aquino? Oh, na moral, tô com fome de verdade. Eu tô com fome de verdade, Aquino. Alguém tem um pão seco aí, na moral? Tô com o meu salgado da Giovana, que tá aqui no carro. Essa teclada tá mesmo, cara. Poxa. Teclado Robson, hein? Oi, Misael. Lógico que não, eu fiz. Faço essas coisas não, eu sou bonita, velho. Ó, agarrando. É por causa da marcha, que faz assim, quer ver? Oi, Michael. Seja bem-vindo. E aí, meu querido? Como é que tá o fim de semana aí? Brody, tá ruim aqui, mano. Tá puxando muito pra direita aqui, meu. Meu carro tem que mandar fazer, é... Balagem. Tem que mandar fazer cambagem, velho. Balanceamento. Vou ter que mandar fazer, porque tá ruim, gente. Oh, my God. Ó lá, puxando pra direita. Ó, ó, puxando pra direita. Pão com pão? Eu vou querer. Parecendo. Mas eu sou bonita, brody, faz essas coisas não. Ai! Tem bisteca na grelha? Você vai querer? Pode ser, né, menino? Tô com fome. Eu tô brincando. Comendo batata palha com... Pura aí, com a mão cheia. É, rapaz, é gostoso, mano. Na moral. Direto os sacos de batata palha aqui em casa. Cadê a batata palha? Pra colocar na estragonofe. Eu com a boca cheia de batata palha. Tô brincando. Bom demais, fui no show do Zé Felipe. É, rapaz, aí sim. Ela tá lá em casa, eu vou te dar... Oh, brincadeira. Bota dentro da câmera. E aí, Thiago, beleza? O carro de... Câmera interna aí pra vocês. Pedido do Thiago Veiga aí, ó. Pronto. Pronto. Ai! Tá puxando demais, cara. Tá certo, brody. Não, não, essas coisas eu não sei. O que que é isso? Não sei o que que é isso. A barriga tá rancando que eu tô com fome, mano. Comeu um pão, comeu alguma coisa. Desculpa aí, Arthur. Tá puxando a traseira, Wilson. Não, cara. Tem que mandar fazer um balanceamento aqui, meu. Pelo amor de Deus. Mandar fazer um balanceamento. Tá meio ruimzão aqui. E aí, Cristiano, você tá bem? Ah, brody. Eu sei o que que é isso, não. Ai! Oi, Clécio. Vai almoçar, mulher? Eu vou comer daqui a pouco. Dez minutinhos pra nós terminar a nossa live. Então, gente, quem ainda não deixa um coração, deixa um coração pra saber aí. Deixa eu ver quem que vai deixando o coração. João Vitor Jesus, David Pereira, Jonas Ramos, Thiago Veiga, Renan Maia, Wendell Silva, Adailton, Jesus, Elias Felipe, Misael Vinícius, Clécio Santana. Tá puxando demais, mano. Tá puxando muito, mano. E aí, Matheus? Cadê o som do grave na saveiro? Enquanto o som do paredão só... Me desculpa, Thiago. É que moeu meu paredão aqui, daí já viu, né? Paredinha. Só uma. Um minuto? Um minuto? Faltando 10 minutos pra acabar a barbeiragem, galera. Tô voltando pra casa aqui, pra nós comer o pão. Quem é que vai tomar café comigo? Põe o dedo lá. Não põe o dedo, não. Agora você vai começar outra live. Provavelmente umas 5 e meia, meu querido. Aliás, vocês tão vendo o primeiro comentário fixado? Quem tá vendo o primeiro comentário fixado aí? Comenta aí, deixa eu ver. Eu bebo, você beija. Ataíde, tá vendo? Você já tá seguindo aquele Magazine Papéis, Ataíde? Veja aí no primeiro comentário aí, galera. O Insta da Clim Magazine Papéis pra vocês seguirem. Mais tarde vai ter um evento aí da Clim Magazine, tá? Especial dia dos pais aí pra vocês. Então, bora. Tá vendo, Elton? Johnny Henrique também tá vendo. Danny Gomes falou qual? Primeiro comentário danado que eu falei pra você aí, ó. Ai, tá puxando muito pra direita, mano. Eu que não vou ficar nessa fila, não. Essa fila do Paraguai, galera. Quando eu volto pra trazer na Armuamba. Tô entrando, tô entrando. Vixe, o que que eu tô? Ó o busão sambando lá, ó. Vixe, a ponte tá caindo. A ponte tá caindo, o ônibus caindo lá, ó. Olha lá, o ônibus caindo, a ponte tá caindo. Tiago, e agora? Se eu chegar no rolê e tu não estiver em live, por Deus. Não, eu vou estar em live sim, mano. Confia. Vixe, mano, a ponte caindo lá. E aí, Rubens? Será que eu passo por essa ponte aqui, galera? Eu tento passar por outro lugar. A ponte tá meio caindo lá, outro caminhão lá, ó. Querendo cair lá. Vixe. O que é isso aqui? O que é isso aqui, Ataíde? Ó o carro do furgão aqui, ó. Aquilo aqui, ó. Bombeira. É, brode, de novo. Eu vou tentar passar aqui mesmo, galera. Ela tá buzinando aqui, meu. Vou tentar passar aqui do ladinho, aqui, ó. Ô moz, dá um espaço aí também, meu. Eu sou furgado, eu. Pegando os dois lados da pista, hein. Ai, tá caindo. A ponte tá caindo. A ponte tá caindo. A ponte tá caindo. Ai, meu Deus do céu, balançando. Olha lá embaixo, ó. A quidra. Ah, eu tô trazendo a quidra aí do Paraguai. Sendo brincadeira. Tô afim de xingar o vinho, não. Desculpa. Boa tarde, gata. E aí? Como é que você tá, seu lindo? Ó. Ó. Tá caindo a ponte, galera. Olha aí, ó. Ô, brode. Me ajuda aí, ó. Pô, olha aqui, ó. Ô, brode. Eu achei aqui, ó. Brode Alimentos, mano. Todo dia. Achei nossa manteiga aqui, brode. Nossa senhora. Todo dia uma delícia, hein, meu. Eu achei nossa manteiga aqui. Ih, rapaz. Tá caindo a ponte, galera. Tá caindo a ponte. O busão passou, o busão passou. Agora é o caminhoneiro, agora. Ai. Vamos parar com essa bacharia no caminhão aí, mano. Vamos parar com essa pouca pergona. Tá caindo a ponte aqui, galera. Olha aí, ó. Não consegui andar a ré, mano. Engraçado que tem ré de caminhão, né? Tá vendo? Pera aí, meu. Ó, empurrarão, empurrarão. Pera aí. Ai, meu Deus. Deu ruim. Ai, deu bom. Ai. Vambora. Pera aí, brod. Brod tá lá embaixo ali, galera. Não dá pra passar com a mão pra por cima, não. Tem que vir por baixo, mesmo. Ô, empurrarão, empurrarão. Empurrarão. Pera aí que eu tô saindo, tô saindo, tô saindo. Ai. Vai ter empurrado aqui, ó. Vai ter empurrado. Vai ter empurrado. Ó, rapaz, aí, meu. Sacanagem, meu. Corre. Brod aí com o caminhãozinho dela da... Tudo de uma... Uma delícia aí. Empurrou nós aí, sacanagem, meu. Pelo amor de Deus, brod. Voltei. Ai, tá puxando agora, ó. Eu posso fazer o quê? Foi você que empurrou com seu caminhão, hein? Tava quase passando, meu. Não sou. Tava tranquilo, galera. Acontece, vocês. Corre. F. Cinco. Eu botaram isso embaixo do carro, ali. Era o brod que eu tava levando junto comigo ali. Ai, brod. Mano, tem que mandar essa saveira pra oficina, velho. A gente vai ter que ir pra oficina. Não vai ter jeito, não. Não dou isso pra nada, meu. Mó suspense, velho. Mano, o que eu tenho que fazer? Tá dando um contra-ataco aqui pra poder... Alguém pode me... Ô, brod, me dá um real aí pra mim comprar outro volante aí. Esse aqui já foi de banheira. Trem difícil. Deixa eu dirigir aí, rapaz. Tá bom. Entra aí, então. Agora quem tá dirigindo é a Kendra, hein, galera. Ê, brod. Olha lá a Kendra dirigindo, galera. Olha isso. Oê, rapaz, o Diogo aí. Aô, salve. Ê, brod. Não dá nem pra deixar as coisas na sua mão, hein, mano. Não dá, velho. Não tem condição. O brod dirige mal pra caramba. Vai tirar a carteira, danado. É, deixei a Kendra dirigindo, galera aí, ó. Estragou o carro do Roberto, meu. Pelo amor de Deus. Oferecimento hotel. Ê? Polícia, brod. A polícia. A peça que tá faltando nele é entre o volante e a cadeira. Ah, ela já jurou. Não, fiz nada não, mano. Foi tu, tava dirigindo. Oi. Tu tava dirigindo e de repente aconteceu isso aí, ó. Oi, Marciano. Tudo bem? Igual o Felipe aí. Felipe! Ó, puxando pra esquerda agora, parece. Ó, tá puxando pra esquerda, mano. Ai. E aí tem hora que puxar pra direita. Ave Maria. Ô, brod, paga a cambagem aí, mano. Que cê estragou o meu carro aí, ó. Estragou a assaveira do Roberto aí, hein. Tomar um filo, eu vou sair fora. Ai, não vai dar, não. Menina do céu. Pior condição de trânsito aqui pra mim, viu? Pegar a rodovia aqui, dessa rodovia de estrada. Que essa assaveira dessa maneira. Oi, oi, puxando. Foi tu, rapaz, que eu nem tava dirigindo. Tava assim, era você. Oi, Marciano. Nos, porra, do... O que? Não entendi. Foi nada. Oi, Samiras. Seja bem-vinda. Oi, puxando. Oi. Ó o brod dirigindo. Quando o brod dirige, é desse jeito. Dá um real aí, Thayde. Eu ia pedir agora, hein. Minha vida. Tô vazando. Ei, rapaz. Calma aí, eu tenho um minuto. Vamos levar na oficina lá, rapidão. Calma. Ó o Uno das escadas ali. Tem paciência que eu cês NPC, hein, mano. E aí, Max? Tão, tô no VTR, hein, moço. É, JBL, QTS. PRU. Tô chegando ali, pô. Ali, ó. Em casa ali. Pera aí. Tô chegando em casa já. Acho que tá faltando a pecinha atrás da... Aquela atrás do volante. É mesmo, né, ô Claudio Mar? Cadeira, né? Faltando a cadeira mais confortável. Só falta o som pocano, rapaz. Mano, que fila é essa, mano? Aqui, se você não entrar, não entra. Ó, ó. La Plata! Ó, humilde, humilde. Eita, que bonitão aqui, brother. Vem cá, chega aqui, vem aqui, ó. Ó, que bonito aqui, o Max aqui, ó. Rei da constelação. Abastecendo a saveira. Vem, Max, seu lindão. Pronto, chega aí pra você ver, ó. Bonitão, hein. O Max Falseda enviou La Plata 310 stars. Ih, me dê, papai. Ó, o Max enviou pra nós o quê? La Plata. Obrigada, Max, pelas estrelas. Seja muito bem-vindo, viu? Pagando pra nós aí, galera. Pagou o café pra geral aí, o Max, hein? Olhar o perfil. Para de ser sem vergonha. Obrigada, Max, pelas estrelinhas aí. É o rei da nossa constelação. Dono do La Plata ali, ó. Ele é o dono do ônibus da frente. Merece receber o prêmio aí por ser a única extrema que conversa aí. Ah, rapaz. Tá vendo o Facebook? Boa tarde, Mel. Aqui, tudo bem? Já tomou café? Ô, Max, já almoçou, meu querido? Estamos chegando ali na casa da Kendra ali. Tu vai querer almoçar? Tá top demais, hein, Michael? É nóis, obrigada. Gente, tá faltando três corações aí. Entendeu? Alguma coisa aí pra 858. Então, ó, deixa o coração pra nós aí. Carlos Henrique, Erivelton Moreira já tá deixando o coração. Luiz Silva, Claudemir, Ariel. Quem mais tá deixando o coração? Lázaro. Vai deixando o coração pra nós aí. Tô na cama ainda, rapaz. Dia de folga. É, rapaz. É, Brod. Até que minha aula me acertou, velho. Deu bom, Brod. Tá na cama. A Kendra vai levar café pra você. Tô brincando. Ô, Max. Verdade, né? Hoje é sábado, né? Eu esqueço às vezes disso. Boa tarde, José. Obrigada pelos corações. Obrigada, Bilu. Kendra também. Mael. Brian França. Aliás, muito obrigada. De onde você fala, Max? Cuida da sua vida, meu. Tal de mim. Obrigada pelo coração. Gabriel também. Hugo Lacerda. Francisco Ademir. Cauã. Acho que eu já deixei. De onde você fala, Max? Aliás, obrigada, viu? Oi, Edilson. Tudo bem? Você tá bem? Ô, Brod. Mantenha a postura aqui que ele é novo. Ô, desculpa aí. Ô, Max. Você é novo aqui? A gente não é sempre assim, não. Brincadeira. A gente é sempre assim. Bem sem vergonha mesmo. Ah, eu morava em São Paulo também. Eu morava em Diadema. Agora eu moro no Paraná. A Kendra mora em Altamira, no Pará. Ô, Talan. E aí, meu querido? Como é que você tá? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Gabriel. Tô bem, Salan. Tô esperando a fila aqui pra nós chegar ali no castelo da Kendra. Tá vendo? A Kendra mora naquele castelo ali, ó. Ela mora no castelo. Demora da bexiga a burocracia pra chegar na casa da Kendra. O que tá acontecendo, hein? Vamos, gente. Vamos que o Max não tomou café ainda não. Tem que levar o pão pra ele lá, meu. Obrigada, Eduardo. Tô bem em você, Gabriel. O cara é muito enrolado. Ai! O Max não tomou nem café, meu. Deu ruim. Traz, tô esperando. É, rapaz. Aí, Brody. Deu bom. Eu subi até a calçada, filho. O boy falou. Tô esperando. O Brody subindo a calçada com a saveira. O Brody dirigindo a saveira agora, hein? Agora é a Kendra que tá dirigindo, hein, galera? Do Paraná até... Aqui dá umas horas, hein? Mas tô aguardando. Do Pará, né? É, do Pará. Que o Brody mora no Pará. Mas tamo chegando, tamo chegando. Ó lá a casa do Brody lá, ó. Eita. Menina velha rica da bexiga. Olha lá. Tá chovendo aí, ô, Gabriel? Opa! Do Pará até... Não, mas nós chegamos. Nós chegamos. Pois é, mano. Vai chegar nunca. Só em 2015. Chegamos. Ixi. Mó fila, mano. Olha, isso aqui é todos os pretendentes do Brody. Brincadeira, brincadeira. Pretendente do Brody aqui, galera. Mó fila. Tô até caravana aqui. Pra rir, Brody. Só pra entretenimento. Pra entretenimento. Boa noite, Gabriel. E aí, João Henrique? É, rapaz. Achei que tinha crachado. Já falou aí, danado. Esperar, galera. Mó fila aqui. Vamos se encontrar com a Kendra ali. Pra levar o café do Max aí. O Brody. A gente chegou, Max. Abre a porta aí que o Brody tá chegando. B.I.P. 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 Ô, Brody. Não, de boa. Agora já chega. Quase não chega de falar de mim aí. Ah, fala de mim. Entendi. Pô, Brody, mó bonito. Minha inteligente, hein, Max. Minha inteligente. Estudiosa. Estudiosa. Era pra falar, né? Não, então. A Kendra, gente, é uma pessoa... E ela é rica também, viu? Ela é rica também. Não queria falar nada não. Mas ela é dona da Saveira aqui também. Judo com o Roberto aí. Cadê o café? Ô, mano. Cadê o som da Saveiro? Ai, Eduardo, tá ouvindo? Bang, bang. E aí, é a merção. Que essa sombra atrás de você? Ô, Brody, na moral, não pode sair daí. É, rapaz. Essa Brody é sem vergonha, rapaz. Nem fixei. Ô, Max. Dá uma olhadinha no primeiro comentário aí. Fiqueçado aí, Max. Na moral. Boa noite, Douglas. Boa tarde, né, Douglas? Aliás, gente, mais tarde tô aí de volta, tá? Quem quiser acompanhar a nossa próxima live aí. Que vai ser espetacular, né? Que vocês já sabem, né? Animação. 614 dias, rapaz. Douglas tava escondido dentro do buraco. Porque senão não cê tava. Hoje tem churrasco? Ô, Adailson. Não, não. Tem churrasco aqui em casa, não. Mas se tiver a tua aí, vou... Tô chegando aí. Carlos Gomes, de Portugal. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Andrews. Douglas, Gabriel, Emmanuel, Davi, Simões e Pedro Henrique. Por deixar muito coração. Tá bom nossa live de hoje aí? Só amanhã agora. Tô brincando. Mais tarde eu tô aí de volta, galera. Um beijão. Obrigada a todo mundo que fortaleceu com as estrelas aí. Quase 4 mil estrelas na primeira meta, hein? Vou ficar esperando vocês aí na próxima. La Plata. Tchau, Brod. Obrigada, meus Modera, pela moderação. Obrigada a todo mundo por apoiar aí a nossa página. Os apoiadores também. Muito obrigada por renovar a assinatura, né? O Roberto. Valeu, Max. Ele vai, mas ele leva a coroa. Esse é meu patrão. Valeu, os Modera, pela moderação. Obrigada pelos piclesão também. Fiz o pessoal fortalecendo picles aí. Oh, God. Você vai sentir saudade, né, meu? Eu sei que você vai sentir saudade, meu. Você é mó linda, hein? Gratidão. A nossa frase de sempre. Até mais tarde, hein, galera? Vamos ver a nossa equipe até o final. Tivemos 890 reações. Deixa um coração pra nós aí, antes de você ir. Pra nós atingir 900. 394 compartilhamentos. Amo vocês. Vamos dar um gankzão aqui no Josimar Gaming, que ele tá fazendo live. Então, partiu lá. Dá um salve no Josimar, galera. 30 segundos. Até mais tarde, Panterão. Tá, vai logo. Vai lá no Josimar lá. Manda um salve pra ele lá. Tá de mil e um. Fui. Amo vocês. Até mais tarde.